Minha gente, então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Certamente, no decorrer, vai estar chegando outras pessoas, né? E aí, a gente vai recebendo as pessoas e vai dando continuidade, tá? Então, o objetivo dessa aula é a gente trazer conhecimentos que são fundamentais para todos vocês que nos acompanham, e para pessoas também que estão começando a nos acompanhar agora, sempre tem pessoas novas chegando, né? Apresentar um pouco do nosso trabalho. E também nós vamos... E também nós vamos estar, no final, nós vamos estar falando da próxima turma do Coaching Quântico, né? Que vai estar abrindo... Nós estamos abrindo as inscrições do primeiro lote na próxima semana, então, a gente vai aproveitar para ter dúvidas para aquelas pessoas que quiserem participar dessa nova turma. Deve ter pessoas aqui que participaram também das turmas passadas, né? Então, a gente vai estar exatamente criando esse ambiente onde vocês podem também fazer perguntas para mim sobre o tema que será apresentado na aula, né? Então, essa é a ideia, é que vocês possam tirar dúvidas, tanto sobre o Coaching Quântico, como da aula em si, propriamente dita, né? Hoje, é no começo da tarde, eu fiz... Hoje, no começo da tarde, eu fiz uma live, né? Já antecipando um pouco da aula de hoje... Deixa eu pegar aqui o tema da live que eu fiz hoje, né? Que foi o teu passado te condena, o teu passado te liberta, né? Então, a grande questão da nossa vida é a nossa história, né? É o que nós vivemos, é o que nós vivemos. E o que nós vivemos, por que não tem duas pessoas iguais, né? Porque o que nós vivemos é uma coisa muito particular de cada um de nós, do nosso tempo, da nossa cultura, do tipo de pais que nós tivemos, da região que nós nascemos. Enfim, tudo influencia, né? Da religião ou da não-religião. Então, nós somos influenciados. Liane não está conseguindo escutar, Liane? Olha, deve ser, possivelmente, dar uma olhada aí no teu computador. Como é só você que está reclamando, então, possivelmente, tem algum problema no teu áudio aí. Dá uma olhada, reinicia, ou usa um outro navegador, porque aqui está ok. Então, você coloca embaixo, porque tem um som aqui embaixo, você tem que ativar o som, né? Você tem que ativar o seu som, certo? Vê se tem alguém que pode te ajudar, porque, possivelmente, deve ser um problema no seu computador, porque só você que está com dificuldade. Quando tem mais pessoas, a gente vê que é um problema, às vezes, técnico, mas não é o caso aqui, né? Bom, então, vamos voltar para a nossa conversa, né? Então, nós temos aí essa questão do olhar, né? Do olhar para a nossa individualidade, né? Então, nós vamos ver que não é possível ter duas pessoas iguais. Boa tarde, boa tarde, Mariana. Duas pessoas iguais, porque são muitas peculiaridades, muitas particularidades que cada um de nós temos, né? E que dificilmente nós vamos, claro que nós podemos viver situações semelhantes, dificuldade na relação com o pai, dificuldade na relação com a mãe, dificuldade com isso, com aquilo, mas as particularidades são muito pessoais, né? São muito pessoais, porque aí vai, exatamente, vai da história de cada um, vai daquilo que nós também já nascemos, né? Nós já nascemos com algumas predisposições, porque é muito importante a gente ter essa clareza de que nós somos filhos de um homem e de uma mulher. Então, nós trazemos 50% da genética da nossa mãe, 50% da genética do nosso pai, então, nós somos pai e mãe dentro da gente, né? Ou seja, nós somos o feminino, né? O feminino e o masculino convivem harmonicamente dentro da gente ou desarmonicamente, né? O que é exatamente a grande questão do sofrimento humano é a desarmonia entre os aspectos femininos e masculinos dentro de nós, né? Então, quando nós não conseguimos encontrar esse lugar de harmonia, as coisas começam a desandar, né? Nós começamos a ter problemas, nós começamos a ter dificuldade na nossa relação conosco mesmo, e quando nós começamos a ter essa dificuldade na relação conosco mesmo, nós começamos a ter dificuldade naturalmente com o mundo lá fora, né? Então, dentro dessa perspectiva, quando nós olhamos para o nosso passado, cada um de vocês aí tem uma história particular, como eu tenho, né? Como eu tenho a minha história particular, os meus desafios particulares também, né? Então, partindo do meu próprio referencial, hoje eu tenho muita clareza de que os meus maiores problemas que eu enfrentei têm a ver também com a forma como eu interpretei. Então, aquela maneira que eu interpretei o que me magoou, como eu interpretei, ou seja, como eu reagi àquilo, e como eu me comportei depois que aquilo aconteceu, né? Então, o que acontece é que nós, nós seres humanos, temos a capacidade de viver uma situação traumática, ou seja, uma situação de estresse, e nós, ao invés de deixar aquilo passar, ou seja, passou, acabou, a gente volta, né? A gente volta, nós temos a tendência a ficar remoendo, a ficar relembrando, a ficar ressentindo, né? E o ressentimento e a lembrança, ele tem a ver com uma história, ele tem a ver exatamente com a história que nós, com a interpretação que nós demos daquele fato, né? Então, praticamente, a pessoa que nós somos hoje é a pessoa que interpretou os fatos, né? Ou seja, interpretou a história de uma determinada maneira, ou seja, através de uma determinada lente. Nós botamos, boa noite, boa noite, nós colocamos ali uma lente e nós dissemos, é assim, né? Nós batemos o martelo e nós vamos dizer, olha, isso é assim, foi isso, foi aquilo, né? E dentro do nosso contexto, né? Dentro do nosso contexto da nossa cultura, o mais comum é a gente responsabilizar alguém, né? É a gente responsabilizar alguém por algo que não deu certo com a gente, tá? Então, se a relação com o pai não está boa, a gente coloca a culpa no pai. Se a relação com a mãe não está boa, a gente bota a culpa na mãe. Se a relação com os irmãos não está boa, a gente bota a culpa nos irmãos. Se a relação com o marido, o ex-marido não está boa, a gente bota a culpa. Então, é muito mais cômodo você ficar numa situação de vítima, né? E é também, talvez, o maior problema que nós temos é exatamente a situação de vítima, né? Então, uma das coisas, né? Uma das coisas que eu mais trabalho nesse programa do Coach Quantica é exatamente a superação da questão da vitimização. Isso, depois que eu tive um contato muito próximo com todo o conhecimento do Berti Hellig, em função de eu ter organizado um congresso gigantesco com os professores da Hellig, onde eu entrevistei a esposa dele, a Sofia Hellig, duas vezes. Convivi com ela durante quase uma semana. Tivemos mais de um encontro, conversamos muito, troquei muitas experiências com ela. E aí ela me trouxe algo que eu não sabia, que o Berti Hellig não constelava vítimas. Ele já estava, naquela ocasião, ele estava bem doentinho já. Ele faleceu logo depois, não demorou muito. Ele veio a falecer exatamente no último dia do Congresso. Mas ele simplesmente dizia que a pessoa que é vítima está sempre encontrando um culpado. Então, você encontra a solução e ela arruma um outro problema. Então, essa questão do passado, essa questão da libertação do passado, tem a ver diretamente com a libertação, você se libertar desse software, desse programa de vitimização, porque é um programa. É um programa. Ou seja, é um banco de dados, é um arquivo. E aí a gente vai também ter clareza, buscar ter clareza de que toda a nossa vida nós passamos a vida inteira criando dados. Criando dados. E aí chega o momento que esses dados interpretados a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa percepção de mundo, dos referenciais que nós trouxemos a partir dos nossos pais e a partir das pessoas que nós convivemos, esses dados começam a movimentar a nossa vida. Então, o que acontece? Nós começamos a visitar os dados, nós começamos a contar a nossa história a partir dos dados, e aí o que acontece? Nós começamos a nos identificar com aquele banco de dados. E esse banco de dados é o que na psicologia se chama de ego. Então, você passa a dar voz e vez à forma como você interpretou as coisas, como você acreditou, e dessa forma é como se você fosse pegando esses dados, fosse um oleiro que está pegando, um oleiro que está pegando o barro e ele está modelando as formas, ele está modelando as formas. Então, de uma certa forma, a nossa vida, exatamente, cada um de nós somos um oleiro que estamos modelando o nosso próprio corpo físico. Então, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente viveu, ele está registrado, ele está registrado nesse banco de dados, no cérebro, no corpo, e também nós temos memórias musculares, memórias musculares associadas, memórias musculares associadas a esse banco de dados. Então, o que acontece? Nós temos o registro, então, o nosso próprio corpo, o físico, a estrutura dele, as nossas pernas, tudo, gente, tem uma leitura, tem uma leitura. Certa vez eu participei de um trabalho em Santa Catarina com uma pessoa que era experta em leitura corporal e eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque ela filmava a pessoa de frente e de costas, a mulher de biquíno, o homem de short de banho, e ela filmava a pessoa andando de frente e de costas e depois ela dava uma aula sobre a pessoa, falando, olha, as suas pernas são assim, são mais cambotas, ou são mais fechadas, ou são mais assim, o seu jeito de andar, o seu ombro. Então, tudo ali tinha a história da pessoa, ela estava registrada, ela estava registrada na estrutura, ou seja, nós vamos modelando, basicamente, nós vamos modelando o nosso corpo, então, você vai criando. O corpo físico é um processo de autoconstrução, um processo de autoconstrução. Quando eu estive na Índia pela primeira vez em 2010, eu também tive uma oportunidade muito interessante, porque eu tive a oportunidade de conhecer a medicina tibetana e eu levei um grupo de brasileiros que estava comigo para que a gente fosse se consultar, a gente fosse se consultar com um médico tibetano para eu entender como era a lógica que eles trabalhavam. E aí o médico não tem nenhum equipamento tecnológico, ele olha a sua língua, ele pega no seu pulso, fica ali alguns minutos com os dedos no seu pulso, e ali, na verdade, o exame que ele fez conosco foi basicamente isso, olhar para a língua e ir no pulso. E ali, quando ele ficou com a mão no pulso das pessoas, ele conseguia falar também da história da pessoa pelo pulso, ou seja, a informação estava ali, na forma como a pulsação sanguínea estava trazendo a informação. Então, ele conseguia identificar traumas, eu me lembro que teve uma menina que ele disse, olha, você teve um trauma aos 15 anos. E aí ele foi com o dedo assim e disse, olha, esse trauma está localizado aqui. E ele colocou o dedo ali no ponto que ela deu um salto de dor. Então, a memória muscular estava ali, a informação do trauma que ela teve aos 15 anos, ele viu, eu fiquei assim, pasmo com aquilo. É tanto que depois, quando eu fui para Bangalore, que era a cidade que minha sobrinha morava na época, a Tamara morava na Índia, eu fui fazer um curso de leitura de pulso. O primeiro módulo eu fiz para eu entender o que era aquilo, eu disse, isso é mágico, isso é uma coisa muito louca, para você pegar no pulso da pessoa e saber da história da pessoa. Então, eu vi que era um negócio muito profundo e eu fiz o primeiro módulo. O segundo módulo, para eu fazer, eu não fiz porque eu voltei para o Brasil, porque eu queria ter a experiência, mas o segundo módulo eu tinha que ficar seis meses meditando todo dia para que eu pudesse fazer o segundo módulo, porque aí ia ficar a coisa, ia aprofundar, era exatamente para eu saber, para afinar a minha intuição, para quando eu botar a mão ali no braço da pessoa, eu entender todas as mensagens da história da pessoa a partir do pulso. Então, aquilo para mim foi uma coisa muito impressionante. Esses dois trabalhos que eu presenciei de leitura corporal e de leitura de pulso lá na Índia, que eu cheguei a fazer o primeiro módulo, uma coisa bárbara realmente, me impressionaram demais, eu fiquei muito impressionado. Então, o que acontece? Nós trazemos essas memórias, a história do nosso passado está no nosso corpo. e está no nosso corpo. E a Candespert, que é a cientista que descobriu os receptores opióides, e depois os chamados neuropeptidos, que é popularmente chamada de moléculas da emoção, ela vai também trazer essa questão do passado como uma memória celular. Então, nós temos, na verdade, o nosso corpo responde por 98% da nossa memória. A memória cerebral é em torno de 2%. A maior parte da memória está espalhada, na verdade, está espalhada por todo o nosso corpo. Então, esse trabalho da Candespert é um trabalho muito revelador, porque ela vai trazer exatamente essa perspectiva de que tem uma memória, a memória não está em um lugar específico do corpo. E depois os neurocientistas comprovaram isso também, fizeram um trabalho com ratos, foram destruindo parte da memória do cérebro do rato. Até um momento, o cérebro do rato estava praticamente destruído, não tinha mais nada. E, mesmo assim, o rato não tinha memória, ele continuava lembrando de truques que eles tinham ensinado para ele. Então, o cientista disse, mas ele não tem mais cérebro, nós já queimamos o cérebro dele todo, e onde é que está essa memória? Foi que começou essa percepção de que a memória está no corpo, está no corpo todo, está espalhada pelo corpo, está exatamente nesses receptores celulares, que são antenas, funcionam como antenas eletromagnéticas, que toda vez que nós criamos, nós vivenciamos uma experiência, nós geramos uma química, e essa química tem um sinal também. Essa química tem um sinal, tem um componente químico e tem um componente eletromagnético, e ela é atraída como se fosse chave fechadura, inclusive existe uma teoria chamada de chave fechadura, onde esses neuropeptídeos, ou moléculas da emoção, eles se deslocam, atraídos pela frequência, eles se engatam ali na célula. Quando ele se engata ali na célula, ele cria uma informação que vai mudar a fisiologia celular, que vai parar dentro do núcleo, que é exatamente aí onde começa o processo da criação das proteínas. É aí onde é a máquina que nós estamos criando o nosso corpo o tempo todo, que a gente está fabricando proteína a partir das nossas memórias. E aí o que acontece? As memórias que nós tivemos no passado e que foram memórias traumáticas, ou seja, que nós trouxemos um significado de dor, o que acontece? O cérebro vai dar uma prioridade maior a essas memórias. Aí é onde está o problema. E a solução é se a gente conseguir sair da charada, de entender a lógica da coisa. Porque o que acontece? Nós temos um cérebro que opera por prioridade e aquilo que nos ameaça, aquilo que nos ameaça, o nosso cérebro vai simular. Então, aquilo que você entendeu, aquilo que na sua vida foi mais traumático para você, é o que está em primeiro plano, é o que vem, é o que está, é como se estivesse na base das suas decisões. Então, se você teve uma dificuldade muito grande na relação com o seu pai ou na sua relação com a sua mãe, e aí, normalmente, pai e mãe é onde moram, é onde residem os nossos maiores desafios. Daí a importância do Bert Helling de ter trazido o pai e a mãe para esse cenário, de dizer, é importante que você tenha tido esses problemas com o seu pai e sua mãe para que você aprenda a viver. Isso faz parte do aprendizado que você vai ter. Se você fosse uma pessoa que tivesse pai e mãe perfeito, você não estava preparado para viver. Então, a gente começa a compreender os contextos das nossas dificuldades a partir da importância que isso tiveram para nós, no sentido de nos fortalecer, porque isso gera um aprendizado no momento em que a gente bota uma outra lente. No momento em que a gente sai da vitimização e passamos a compreender que tudo está a serviço de um processo evolutivo, ou seja, não tem uma trama do universo, não tem a trama dos nossos pais, não tem ninguém efetivamente tramando para o nosso mal, mas, na verdade, somos nós que estamos atraindo as situações que têm a ver exatamente com as nossas necessidades espirituais de evoluir. Então, esse é o salto quântico na percepção, é a gente sair completamente do papel da vitimização, porque, quando eu estou na vitimização, aí eu fico dependendo que alguém mude. Então, a vitimização é uma coisa insolúvel, porque eu fico dizendo que sou assim porque meu pai fez isso, fez isso, porque minha mãe fez isso, fez isso, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, você está dizendo que precisaria ter tido outro pai para eu ser uma pessoa melhor, eu precisaria ter um outro filho, outra filha, eu precisaria ter uma outra mãe para ser uma pessoa melhor, eu precisaria ter nascido, o meu problema é porque eu nasci no Brasil, o meu problema é que eu nasci não sei aonde, eu precisaria ter sido uma outra pessoa. Então, é como se você estivesse dizendo eu simplesmente não estou habilitado para viver porque eu precisaria que a minha vida tivesse sido outra. E aí significa que você não está aceitando a sua vida, você está negando as experiências que você está vivendo. E o ato de negação das nossas experiências, do ponto de vista quântico, é um reforço a tratar todas essas experiências. Nós estamos, na verdade, é como se a gente estivesse dizendo olha, não entendi direito o que é, qual é a mensagem, por favor, eu preciso sofrer um pouco mais. Então, é importante você perceber como é que o seu corpo vai reagindo a esse processo. Porque o que acontece é que você vai criando ali essas memórias, você vai criando essas memórias corporais, então, as suas células vão aprendendo a conviver com aquela química, porque é uma química proveniente da emoção, então, você vai praticamente domesticando as suas células a partir da história que você está contando. E aí, a tendência é que você repita as histórias que mais você interpretou como sendo de histórias de dor, histórias de mágoa, histórias que geraram traumas. Então, quanto maior a interpretação que você teve da situação, quanto mais dolorida tenha sido essa sua interpretação, mais prioridade vai ter na escala. Então, o que acontece? Você fica, na verdade, como essas memórias de dor tendem, exatamente porque gera um tipo de ameaça, você tende a visitá-las, você tende a reagir ao mundo conscientemente, subconscientemente ou até mesmo inconsciente, esse banco de dados, de registros da sua compreensão do mundo, eles passam a governar a sua vida. Então, nós somos, na verdade, frutos das interpretações que nós tivemos. Nós somos frutos da nossa capacidade também de ter resiliência, de ter resiliência no sentido de olhar para as experiências e ter uma compreensão delas no sentido de não nos deixar prisioneiros, ou seja, não ficar ali transformando a dor em sofrimento. Tem uma passagem budista que eu gosto muito, que diz que a dor é inevitável, porque nós estamos aprendendo. Então, nós vamos passar por situações de dor, desde o momento do parto que nós passamos por situações traumáticas. Os chineses, a medicina tradicional chinesa, eles defendem que a cada três anos nós passamos por alguma situação traumática e que isso faz parte do impulso da vida, é como se fosse para tirar a gente da zona de conforto. Acontece alguma coisa, é como se fosse um novo obstáculo, então aparece ali um obstáculo, entendeu? E aí, quando nós reagimos ao desafio, nos vitimizando, é como se a gente dissesse, não estou entendendo, bota aí de novo. Eu não consegui entender o desafio. Então, é como se a gente pedisse que o desafio se repetisse. E aí você reclama de novo, quando você reclama de novo, lá vem mais desafio, e vem mais desafio, e vem mais desafio. Então, um dos aspectos mais comum do desafio são as doenças, são as doenças, porque você começa a sentir raiva, você começa a sentir mago, você começa a sentir ressentimento, você começa a sentir medo, você começa a sentir vergonha, você começa a sentir culpa. E aí o que acontece? Nesse território aí, você está numa vibração, uma vibração em termos de frequência abaixo dos 200 hertz, esse é um trabalho primoroso que o psiquiatra americano David Hawkins fez, onde ele registrou exatamente a escala de frequência da consciência. Então, nós vamos perceber que existe ali uma escala, e que esses níveis abaixo de 200 hertz, nós estamos... Ou seja, a vida é pesada, a gente está no domínio da força, tudo é penoso, tudo é traumático, tudo é doloroso, parece que tudo... Você tem aquela coisa... Tudo para se conseguir é sempre com algum sacrifício. E a gente vive numa cultura também que defende essa coisa do sacrifício, ter sucesso, mas você tem que sofrer, tem que dar, né? E aí, às vezes, isso tem a ver também com o programa. E aí, quando nós falamos, tem pessoas que não entendem essa palavra empoderamento, empoderamento, né? O empoderamento é a transição da força para o poder. Poder, que poder? O que poder é esse? É porque quando você está ali abaixo dos 200 hertz, você está em frequências mais densas, nós estamos na dimensão mais material da existência, estamos numa dimensão mais rígida da existência, que faz parte de nós. A questão é a predominância dela, é o tempo que ela predomina na sua vida. E aí, quando nós... E aí, o David Hawkes, ele divide ali a chamada a frequência da coragem, que é de 200 hertz, que é quando nós começamos a ter coragem, a olhar para as nossas próprias sombras. quando nós temos coragem de olhar para a nossa história e contar e buscar interpretar essa história de uma outra forma, buscar trazer um novo significado para a história. Então, isso é onde... Aí nós começamos a entrar num território onde eu saio da dimensão da vitimização, ou seja, do coitado, da coitada, da pessoa que está sofrendo porque o mundo está errado, porque as pessoas estão erradas, e você vai dizer, não, essa situação faz parte do meu aprendizado. Essa situação tem algo a me ensinar. Isso não foi por acaso. Isso não foi por acaso. Então, às vezes, nós não sabemos interpretar por que aquilo está acontecendo, mas nós entramos num outro campo onde nós deixamos de ser vítimas. Então, isso é uma coisa, digamos, extremamente favorável, porque nós saímos desse lugar, de uma frequência mais baixa, e nós nos abrimos para possibilidades. Às vezes, a gente nem sabe explicar direito, mas nós nos abrimos para as possibilidades. Por isso que a Chima de 200 Hz é a região do poder. Então, poder é você começar a perceber que você tem o poder de criar a sua própria realidade. Tem alguém com o microfone aberto aí, viu, gente? Alguém está com o microfone aberto, está com algum ruído aí de fundo. Então, nós vamos transitar para esse poder que é exatamente dizer não, espera aí, eu não vou cair nessa. eu não vou cair nessa de criar mais uma memória de dor dentro de mim. Eu vou interpretar isso de uma maneira diferente. Isso deve ter um sentido. Isso deve ter um aprendizado. Esse obstáculo aqui... Olha, por favor, dê uma olhada aí. Alguém abriu o microfone? Está com algum barulho de fundo aqui, por favor. Aqui do lado esquerdo, vocês desativem o som. E aí nós vamos ter essa compreensão de que aquilo ali não é uma maldade, aquele obstáculo ali apareceu porque tem alguma intenção de nos punir. Pelo contrário, aquilo ali é um obstáculo que tem intenção de que a gente desenvolva uma musculatura mais forte, musculatura cerebral, musculatura física, entendeu? Então, aí, nesse momento, nós começamos a lidar... O processo de libertação do passado ele perpassa por uma interpretação do contador de história que somos nós, da história que nós contamos, de trazer um significado para aquela outra história. E aí a complexidade aumenta porque nós vamos perceber que nós estamos emaranhados com os nossos pais, com os nossos antepassados, que nós fazemos uma parte de uma rede, e que nós fazemos parte também da raça humana, e que nós fazemos parte do planeta Terra, e nós fazemos parte da natureza. Então, a gente vai percebendo que existe uma relação nossa principalmente muito mais próxima com os nossos familiares que nós precisamos entender porque nós podemos estar fazendo parte da equação cósmica, que é de buscar a harmonia dentro da estrutura familiar. Ou seja, cada um de nós que fazemos parte de uma linhagem familiar, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade, através do nosso aperfeiçoamento, nós estamos aperfeiçoando a linhagem familiar. porque o que acontece? Quando eu estou num processo de transformação, eu estou produzindo, eu estou criando variações epigenéticas, ou seja, eu estou bloqueando a produção de determinadas proteínas e estou ativando outras, porque eu estou desativando os genes e ativando os genes. Os genes são exatamente a nossa maquininha de fazer proteína, é o nosso banco de dados, é o nosso banco de dados de todas as experiências que a gente viveu e que tem os registros também das experiências dos nossos pais e que tem o registro da própria evolução, da própria humanidade. Então, está tudo ali naquele banco de dados, tem tudo ali naquele... Então, os nossos genes é uma preciosidade, e olha que os cientistas só conseguiram identificar até agora 1,5%, ou seja, entender para que funciona 1,5% dos nossos genes. Uma coisa, assim, impressionante, não é? Então, a maioria dos nossos genes não sabem para que serve, é chamado do DNA fantasma, eles acreditam que está ligado à questão espiritual, então, existem uma série de especulações, mas, na verdade, não se conhecem. Na verdade, são 15%, perdão, são 15%, 85% dos genes, nós não sabemos, não temos clareza para que serve. Então, isso significa que nós estamos aperfeiçoando esse banco de dados que são os genes, que são exatamente as sequências de aminoácidos que produzem as proteínas, produzem o nosso cabelo, produzem a nossa pele, produzem os nossos ossos, os nossos órgãos. Então, nós estamos o tempo todo produzindo o nosso corpo, porque os genes que produzem as proteínas que vão dar textura física ao nosso corpo, eles são programáveis. Nós podemos optar a partir do nosso estilo de vida, nós podemos optar em ativar um determinado gene e desativar um outro gene. Então, pesquisas científicas mostraram, por exemplo, que quando nós estamos com raiva, nós deixamos de produzir, nós inibimos em até 40% a produção de uma proteína que é importantíssima na cicatrização de feridas de pele. Então, se você está com problemas de cicatrização e você está com muita raiva, você vai comprometer a sua cicatrização. Então, o seu estado de ser, o seu estado de espírito, o seu estado emocional, influencia como o seu sistema imunológico se comporta. Entendeu? Então, nós vamos entendendo esse contexto de que a relação que nós temos com as nossas emoções, elas vão qualificar o tipo de proteína que está operando no nosso corpo. Ela também vai influenciar, ela também vai influenciar diretamente, ela vai influenciar diretamente a comunicação nossa com as células tronco. As células tronco, eu considero uma das coisas mais exuberantes que possa ter a natureza ter criado, porque é uma célula que se transforma em qualquer tipo de célula. Nós temos mais de 200 tipos de células. A célula tronco pode se transformar em uma célula do osso, ela pode se transformar em uma célula da pele, ela pode se transformar na célula do baço, do rim. São células indiferenciadas que são produzidas na medula cerebral, no tronco cerebral, inclusive, eu acredito que no baço também, mas elas, só que elas têm uma comunicação fina, e elas estão conectadas também ao nosso estado emocional. Então, uma pessoa com raiva, uma pessoa com medo, ela não consegue acionar esse célula tronco. Então, isso é uma coisa muito, é uma coisa realmente muito interessante. Ou seja, o nosso estado, ou seja, a forma como nós estamos reagindo ao nosso passado pode nos transformar reféns da história que a gente se acostumou a contar. Ou pode estar contribuindo para que a gente saia rapidamente de problemas, de enfermidade, se cure muito rapidamente, porque quando nós entramos nesse, quando nós temos alguma, no momento que a gente começa a compreender, a ter a coragem de sair do campo da vitimização, ou seja, de sair da força para o poder, então, o poder é você se empoderar, é dizer, não, eu posso mexer aqui na equação, eu faço parte do processo da criação, o meu corpo está respondendo a forma como eu reajo, o meu corpo está respondendo a forma como eu interpreto, o meu corpo está respondendo a forma como eu compreendo, o meu corpo está respondendo a forma como eu acredito, então, aí você tem o poder de interferir na equação da manifestação, percebe a importância dessa palavra poder? Essa semana eu estava vendo umas pessoas falando, criticando a palavra empoderamento, porque não sei o que, porque não sei o que, eu digo, olha, as pessoas não estão entendendo do ponto de vista quântico o que significa empoderamento, empoderamento é você sair dessa zona do medo, da raiva, sair da densidade e você ir para o campo das possibilidades, tá? Então, você começa, você entra na equação, você entra no processo da... Eu daqui a pouco eu faço, daqui a pouco daqui a pouco o Alba está me fazendo um pedido aqui para interpretar, eu vou fazer o seguinte, só para que eu não quebre o raciocínio, eu vou tirar um momento só para responder perguntas de vocês, tá? Então, eu peço que vocês guardem as perguntas, anota aí, e daqui a pouquinho eu faço um momento só de perguntas, só para que eu não quebre o raciocínio, tá? Para que você entenda esse processo, porque a grande questão da libertação do passado é a libertação de um padrão mental e emocional, é a libertação de um vício, é um vício de pensar sempre do ponto de vista da vitimização e do algoz, ou seja, é algo que é um programa, tá? Então, o que acontece? A libertação do passado é a libertação de um banco de dados, né? Porque, segundo a neurociência, uma pessoa acima de 35 anos, 95% das suas ações são subconscientes, ou seja, são programadas, já são programadas, e nós temos 5%, que é o córtex frontal, essa região, chamado de córtex, é o cérebro mais jovem, é o córtex frontal ou o lobo frontal, que, inclusive, os neurônios do lobo frontal, ele entra na região do cérebro que está associado à dor, então, até a dor, a forma como você sente a dor, ela é uma interpretação, ela é uma interpretação, você pode mudar o sentido da dor pela forma como você interpreta, se você der atenção à dor, no momento que você der a ficar focando na dor, a tendência é que a dor aumente, a tendência, então, cuidado quando você tem uma criança que se machuca, se você tratar a criança como vítima, quando ela cai, que se machuca, alguma coisa, ela pode entrar nesse campo, ela pode entender que a dor é uma coisa para ela ficar, ou seja, ela é vítima daquilo, ela é uma coitadinha, entendeu? Então, é importante ter cuidado porque as crianças absorvem muito o padrão dos pais, então, se o pai trata a criança como uma pessoa indefesa, ela vai se achar indefesa, ela vai se comportar daquele jeito, ela vai gritar para poder, às vezes, ela vai trocar, ela vai fazer o jogo do afeto, porque às vezes as doenças também têm compensações afetivas, então, às vezes, as pessoas ficam prisioneiras das compensações afetivas e por isso que tem pessoas que são difíceis de quererem sair da doença, porque ela tem medo de perda de compensação afetiva, e às vezes também a pessoa está doente porque ela tem culpa, ela está culpada por alguma coisa ou ela está querendo culpar alguém, então, ela ficar doente também pode ter um significado dentro da forma como ela criou a equação da doença, então, cuidado, a doença pode ter um significado muito mais amplo, então, a libertação do passado é exatamente você olhar um contexto, olhar uma situação que você está prisioneiro dela e buscar uma compreensão mais ampla, porque você está ali prisioneira, o sofrimento é opcional, por que o sofrimento é opcional? Porque é uma opção nossa ficar olhando para aquela realidade sempre do mesmo jeito, se você olha sempre do mesmo jeito, aquela ferida nunca se sara, porque você está o tempo todo descascando a ferida, não tem como ir para um outro lugar, entendeu? Então, você está dando uma interpretação para aquilo, sempre a mesma interpretação, então, se você dá sempre a mesma interpretação onde você é vítima, e tem alguém que é algoz da história, entendeu? Então, o que significa? Isso vai gerar sofrimento, toda vez que você lembra daquilo, você sofre, então, você vai praticamente criar um roteiro de sofrimento, um roteiro de sofrimento, só que o que acontece quando nós estamos nesse programa? Nós estamos bloqueando o fluxo energético do nosso povo, porque porque há uma relação entre todas as emoções com os órgãos, os nossos órgãos vitais, então, toda vez que você está insistentemente se colocando dentro de um padrão vibracional, seja do medo, seja da raiva, seja da carência, seja do ódio, do ressentimento, da preocupação, você está interferindo no funcionamento de algum órgão do seu corpo, e aí o corpo funciona exatamente como esse sinalizador inteligente que fica ali dizendo que a pessoa está em desarmonia, está bloqueando aqui os processos todos, então, vamos fazer alguma coisa aqui para a pessoa ver se ela está num processo autodestrutivo, ela está se destruindo, então, esse processo autodestrutivo, o corpo entra com um socorro chamado doença, ele disse, não, eu tenho que fazer, eu tenho que chamar a atenção dessa pessoa aqui, pode ser que comece com um probleminha de pele, a pele coçando, não sei o que e tal, e aí a pessoa vai lá, bota um remédio para o sintoma, toma lá um corticoide, faz alguma coisa lá, mas não olha para a causa, aí o corpo diz, olha, a pessoa não entendeu, não, ela veio lá, botou um negócio, o braço, estava lá coçando, ela botou um remédio para tirar o sinal, ela cancelou, ela cancelou, ela cancelou o sinal, aí o corpo diz, não, peraí, vamos fazer uma outra coisa aqui, porque se você botar o negócio na pele, ela cancela a informação, vamos criar um outro problema, aí vamos arrumar um problema no rim, aí a pessoa, não, começa a ter um problema no rim, pedra no rim, é uma coisa, mas a pessoa vai lá e toma outro remédio para o negócio, por sintoma, vai cancelando o sintoma, e aí o corpo vai, ele vai criando situações, às vezes mais graves, com esse intuito de que a pessoa, em algum momento, a pessoa pare, para, pare de se agredir, simplesmente tomando medicamento, químio, que ela pare e comece a olhar para a sua história, começa a entender que ela está criando aquilo ali, a pedra no rim, a coceira no braço, a dor de cabeça, a enxaqueca, a tensão muscular, a esclerose múltipla, o câncer, o diabetes, alguma coisa, faz parte da história, dos hábitos que ela tem, então ela pode estar num processo de agressividade com o corpo em vários níveis, através da alimentação, cheia de veneno, de agrotóxico, de muito produto químico, da falta de cuidado consigo, e, sobretudo, o que, na verdade, nós estamos observando e os conhecimentos científicos mais recentes, mostra que tem pessoas que têm hábitos alimentares muito saudáveis, mas elas estão doentes, estão com câncer, então, teve pessoas já entraram em contato, mas, professor, eu só como arroz integral, eu só como não sei o quê, eu digo, é, sim, agora vamos, e as emoções, como é que está aí, como é que está a sua relação com seus pais, curou isso aí já, ah, não, eu tenho um problema seríssimo com meu pai, não consigo perdoar ele, minha mãe, aquela coisa, então, pronto, aí você começa a perceber que o mais importante, a alimentação, não quero dizer que ela está em segundo plano, viu, gente, ela é muito importante, mas ela não é mais importante do que a qualidade dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, a nível da saúde não é, uma pessoa otimista, ela se sobrepõe a inúmeras coisas, ela aumenta, ela chega a aumentar a sua longevidade, mesmo que você, mesmo o hábito de fumar não se compara, você deixar de fumar não é mais importante do que você ser otimista, tá, então, tem muitos hábitos alimentares que tem muitos que não se compara ao hábito de você ser otimista, então, libertar-se do passado é mudar o programa, é trazer um, é passar, olhar para a vida com otimismo, né, mas como assim, mas eu já passei por isso, por isso, por isso, pois é, então, como é que você pode transformar isso aí que você passou, né, como é que você pode interpretar essa história do ponto de vista da evolução, até mesmo porque você é a pessoa que você é hoje, em função de todos os desafios que teve, agora, imagine, imagine que essa caixa preta das suas memórias, se você conseguir transformá-la, se você conseguir transformá-la de forma a que ela, não seja algo que funciona como uma prisão, como uma masmorra, é um processo de punição, um processo de culpa, um processo de sofrimento, né, imagine se você pudesse transformar isso, como é que seria, quem seria a pessoa que você já é hoje, se você pudesse se libertar desse diálogo infernal, né, que muitas vezes tira seu sono, que muitas vezes tira sua paciência, que muitas vezes leva você a ter dores no corpo, enxaquecas, enfim, problemas, inúmeros problemas de saúde. Então, a grande questão é a gente perceber que nesse processo, esse programa, essa programação associada ao passado, ele é um banco de dados que está operando independente da sua permissão ou não, porque ele é um programa subconsciente, né, por que subconsciente? Porque é um programa que você visitou, 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 visitou muitas vezes, e aí o cérebro, ele tem, né, ele tem um processo, inclusive na entrevista que eu fiz com o doutor Joe Dispenza, ele fala sobre isso, que é a economia cerebral, ele busca a forma de gastar menos energia, tá? Porque toda vez que nós adquirimos um novo hábito, nós precisamos, temos toda uma energia, redes neurais são, redes neurais são criadas, então, assim, é todo um processo, né, de criação que leva muita energia, 25% da nossa energia é gasta no cérebro, pensando, articulando, processando, Então, eu estou falando aqui, o cérebro de vocês está trabalhando, está trabalhando, né? Então, quando nós começamos a ter consciência do poder que nós temos, então, nós começamos a produzir, criar novas realidades com mais leveza, com mais leveza, porque a gente não vai mais estar naquele campo ali do controle do que é exterior, a gente vai buscar o controle dentro da gente, a gente vai perceber ver que as condições que nós criamos dentro de nós, essas condições é que são, digamos assim, é que são propulsoras do que vai ser a nossa vida, então, nós vamos ter um cuidado maior conosco, nós vamos ser mais amorosos conosco, né? Então, aí você entra no outro campo de contar uma nova história e aí é um dos objetivos do trabalho do coaching quântico, é exatamente esse processo de criação de um novo eu, porque no momento que eu começo a reagir de uma maneira diferente às minhas memórias, automaticamente eu estou criando a nova personalidade, a personalidade ela é estruturada a partir do que a gente pensa, sente e das nossas ações predominantes, então, quando eu começo a mudar a compreensão sobre mim mesmo e sobre a minha história e reinterpretá-la, entendeu? Então, isso significa como que eu situações que eu reagia de uma determinada maneira, eu começo a reagir de uma maneira diferente, porque eu começo a perceber que toda vez que eu reajo me vitimizando, ficando com raiva, ficando, me colocando numa situação de inferioridade ou de baixa autoestima, enfim, toda vez que eu reajo dessa forma, eu ativo um programa, eu ativo uma programação e aquilo é um programa, é um banco de dados. E aí, quando eu percebo que eu posso ativar um outro banco de dados que seja mais favorável, ou seja, que ao invés de me tirar o sono, me traga, digamos assim, mais alegria de viver, mais entusiasmo pela vida, automaticamente eu entro num outro campo. Quando eu começo a reagir de uma maneira diferente a um impulso que está fora, significa que eu eu mudei alguma coisa dentro de mim. Eu mudei alguma coisa dentro de mim, ou seja, eu mudei a compreensão sobre o meu passado. Eu passei a processar o meu passado de uma maneira diferente do habitual. E aí, eu não sou mais refém do mundo exterior, eu passo a reagir para o mundo exterior de uma maneira diferente. Ou seja, o que eu vejo, o que eu vejo, o que eu estou vendo é uma interpretação, não é a realidade propriamente dita. É uma interpretação com base nos dados. Com base nos dados. Então, por isso que, quando eu vou me libertando do passado, ou seja, quando eu vou tendo uma nova compreensão do que eu vivi, saindo da vitimização, eu estou interferindo no banco dos dados. Como eu estou interferindo no banco dos dados, eu estou interferindo na forma como eu vou reagir futuramente a determinadas circunstâncias. Ou seja, eu estou mudando a minha identidade, eu estou alterando a minha personalidade. E isso é uma coisa, gente, que, na verdade, não tem fim. É um processo de aprimoramento, porque a gente foi domesticado de uma forma muito... A gente foi trabalhado muito na culpa, no medo, na punição, sempre numa lógica numa lógica punitiva. Entendeu? Então, esse processo é como se nós... Nós temos agora a oportunidade de começar a contar a história. Não, a minha história... Quem é você? Eu digo, eu sou um ser em movimento, eu sou um ser mutante, eu estou o tempo todo me transformando. Então, eu estou o tempo todo me aprimorando, eu estou o tempo todo me melhorando. ou seja, a gente entra num outro campo de aprimoramento e começa a curtir, viver de uma outra forma, onde nós nos sentimos, antes a gente não sabia. Então, muito das nossas dores é porque a gente não tinha consciência. Então, isso nos leva a jamais nos culpar ou culpar alguém. A culpar alguém. A maioria dos nossos erros estão ligados no campo da ignorância e por ignorar mesmo as coisas. Então, a gente muitas vezes se maltrata porque a gente ignora. Então, no momento que eu tenho consciência, eu posso agora tomar decisão com base em novos referenciais. Isso não significa que nós não vamos errar, porque nós somos limitados, nós não somos perfeitos. Então, o erro, nós vamos agora lidar com o erro sempre olhando para ele como uma oportunidade de aprimorar. entendeu? Aí, com isso, eu estou o tempo todo otimista. Não estou... Eu não estou... Eu não estou reclamando das coisas. Então, é um estilo de vida. Então, esse estilo de vida vai impactar o seu sistema imune. Esse estilo de vida que eu chamo de cultura do otimismo, ele vai impactar o seu futuro porque você está criando algo, ou seja, você está se desidentificando, à medida que você amadurece, você está se desidentificando com o banco de dados. Não é que você vai esquecer, viu, gente? Não tem como apagar as memórias do passado, mas você vai começar a lidar com elas de uma forma onde você deixa de ser a vítima. Você deixa de ser a vítima. Então, a relação que você tem com o seu passado passa a ser diferente. Está claro para vocês? Então, eu fiz essa introdução. Eu vou abrir então um momento aqui para que vocês possam fazer perguntas. E depois eu vou ver aqui que tem algumas pessoas aqui que participaram do coaching quântico. Eu vou convidar aqui algumas pessoas para bater um papo rápido sobre a experiência que elas tiveram. E vocês podem também tirar dúvidas sobre como é que vai ser essa próxima turma, a segunda turma do coaching quântico online experiência. Depois eu falo mais especificamente um pouco para vocês. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu trouxe aí uma penca de informações, como eu disse, eu vi aqui os comentários de vocês. Que maravilha esse assunto. Melhor estar acompanhado, se libertando de crenças profunda transformação e libertação, a Eva, como cancelar a epigenética direta e indireta no Big Data em nosso campo. Deixa eu pegar as... Deixa eu... Deixa eu pegar... Deixa eu pegar aqui as perguntas que já houveram antes. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui a de Maria Del Carmen. Ela está perguntando pode se reafirmar que as memórias podem estar no coração, pois lá existe grande quantidade de neurônios. Isso é muito importante para mim, pois trabalha com limpeza de memórias. Sim, você tem memória, é como eu disse, Maria Del Carmen, você tem memória no coração também, mas não tem só no coração, não, é no corpo todo. A memória está espalhada pelo corpo todo. Ou seja, cada célula tem uma memória. Então, nós temos... Agora, o neurônio, o coração tem 40 mil neurônios, então ele tem uma inteligência singular, ele influencia o nosso estado. Daí, da importância dessa meditação de coerência cardíaca que a gente faz, que é uma meditação onde nós trazemos o coração para esse estado chamado de coerência cardíaca, e ele coordena a relação com o cérebro emocional, trocando informação com o cérebro emocional, só que 90% da informação é o coração que manda. Então, ele passa a organizar também as nossas emoções, a decantar, a decantar. Então, ele vai desacelerando o sistema nervoso parasimpático, que é exatamente o sistema nervoso autônomo. O simpático, quando eu expiro, eu pego energia para a ação, e o parasimpático é quando eu expiro, que aí eu entro, eu relaxo. Então, a vida é esse equilíbrio entre simpático e parasimpático. Quando a pessoa está muito agitada, ela está com o simpático muito alterado, entendeu? Por isso que a respiração e a meditação, eu peço, às vezes, quando nós estamos fazendo práticas, para que você expire mais lentamente. Então, essa expiração, ela exatamente cria, ela ativa o parasimpático e trai você para uma região de mais relaxamento. E aí favorece esse estado de coerência cardíaca, a inteligência do coração. Mas a memória não está no corpo todo. Ela está espalhada por todo o corpo, pelas células, pelo cérebro e no coração também. A Cristina está perguntando, professor, é possível que possamos armazenar memória de dor e trauma no útero? Com certeza, Cristina, com certeza. Ali no útero é onde está sendo modelado a nossa personalidade, a nossa preparação para ser recebido no ambiente que os nossos pais criaram. Então, através das emoções processadas pela nossa mãe em função do ambiente que ela está vivendo, através da corrente sanguínea, essa informação está sendo passada para a placenta. E ali você, a criança, os genes delas estão, os processos epigenéticos estão acontecendo ali, de forma que ela, quando chega no ambiente, ela chega no ambiente que ela já conhece. Ela já conhece porque está sendo modelado pelas experiências que ela está vivendo, as experiências emocionais que ela está vivendo. Então, sim, podemos ter, sim, traumas no útero. Então, por isso que a vida é complexa. e tudo isso faz parte já dos desafios que a gente está, que a vida está nos trazendo nos pais que nós tivemos, no ambiente familiar que nós tivemos, ou seja, todas essas, tudo isso aí faz parte do roteiro da nossa história de empoderamento, da nossa história evolutiva. Então, eu estou buscando trazer para vocês essa percepção de que nada disso é punição. Isso faz parte, ou seja, isso aí a gente tem que exatamente buscar ter a compreensão, buscar ter clareza para, ou seja, ver as peças desse quebra-cabeça onde é que fecha, entendeu? Bom, Simone, como desfazer esses registros dessas interpretações erradas? Você tem que substituir, você tem que enfraquecer, você não desfaz, a Canda Esperta diz que o que entra como memória na célula não tem como desfazer, mas você tem como enfraquecer. Como é que você enfraquece? Você não visita o programa, você tem que dar um basta, você tem que dar limite, você tem que dar limite para a criança, o subconsciente. O doutor Rio Lente é uma meditação que eu acho fantástica, o subconsciente é a criança, o consciente é a mãe, então a mãe tem que botar a ordem na casa, entendeu? Porque senão esse subconsciente, esse banco de dados, ele faz o que bem entende, entendeu? E, na verdade, ele faz o que bem entende, ele faz o que você ensinou a ele fazer, ele faz em cima das suas interpretações, e você pode nem lembrar que interpretou algo de uma determinada forma. Diz assim, mas foi aquela palavra que eu disse aquele dia, entendeu? Então, às vezes, eu fico imaginando assim, coisas, comportamentos meus, caramba, mas isso tem a ver com a forma como minha mãe lidava com isso? Então, a gente vai descobrindo, à medida que você vai mergulhando na busca pelo autoconhecimento, o subconsciente vai trazendo esses dados à tona, porque a essência nossa é a cura. Então, à medida que nós vamos buscando o caminho do autoconhecimento e da evolução, esses processos vão surgindo. Então, todo desafio que surge na sua vida, a primeira coisa que você faz é agradecer, entendeu? Agradece. Eu sou grato por isso. Eu disse, olha, se está vindo é porque eu posso. Se está vindo é porque eu posso, eu sou capaz. Então, assim, olha para esse lado, olha para esse lado, porque aí você entra em outro campo, você bloqueia a vítima, bloqueia o queixoso, a queixosa, a pessoa que fica se queixando. Então, nesse momento que você está exatamente não ativando o velho programa e ativando o novo programa, você está exatamente enfraquecendo esses registros com as suas interpretações erradas. E esses registros com as suas interpretações erradas, ele pode servir de aprendizado para você e você pode se transformar em um profissional em alguma área, um terapeuta, se você é um médico, se você é um terapeuta, se você é um professor, um educador, seja lá o que for, simplesmente pai e mãe de família, você começa a utilizar isso na sua vida. Você começa a dizer não, 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 não vou mais olhar dessa forma, não, isso não vale a pena. Entendeu? Então, assim, você começa, aquilo ali você transforma em sabedoria. Então, a libertação do passado tem a ver com a transformação desse banco de dados em sabedoria, onde você vai agora usar isso como informação para a sua transformação e para contribuir com a transformação do mundo. Entendeu? Porque aí é exatamente a expressão da gratidão que você tem, porque se você está acessando, todo o conhecimento que eu acessei até hoje, eu sou muito grato por isso. É por isso que eu estou o tempo todo compartilhando o que eu sei. Entendeu? Porque é dessa forma que eu abro espaço para que coisas novas eu possa aprender. Então, eu digo sempre, cuidado para não ficar aprendendo aquilo que você sabe. Não, não vou aprender. Eu falo para as pessoas não saber o que eu sei. Não, pelo contrário, fale, expresse, porque aí você gera abundância, você cria mecanismos de prosperidade. Entendeu? Então, tudo isso faz parte de uma programação onde você vai enfraquecendo os velhos registros. Você não apaga, mas você enfraquece. E aí, quando a compreensão é ampliada, você transforma os velhos registros em sabedoria. Eles fazem parte da sua orientação para a vida agora. Cuidado, viu? Cuidado se acontecer isso e isso. Cuidado para não cair. Isso é cilada. Não vai entrar nisso aí, não, porque isso aí vai dar bronca. Isso não vai. Você não vai sair. Então, não queira resolver seus problemas no nível da mente e com os pensamentos. Não perca tempo com isso. Eu vou resolver meus problemas pensando neles. Não, não faça isso, não, pelo amor de Deus. não dá certo. Não dá certo. Não resolve esse problema no nível da mente. Não há solução no nível da mente. No nível do ego, há confusão. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente aprende. Como é que eu aprendi isso? Praticando. Como é que eu aprendi isso? Porque eu sofri muito, quebrei muita cara querendo resolver as coisas mentalmente. E quanto mais eu pensava, mais eu sofria. Digo, ué, mas não estou conseguindo. Você usa todos os seus argumentos lógicos e racionais e você fica sempre preso na mesma coisa, entendeu? Não sai do canto, né? Me dá um exemplo de como reinterpretar um fato. A Alba, Tatiana, está pensando. Alba, a reinterpretação, também pode ser chamada, na PNL chama muito de ressignificação, é exatamente a gente dar um significado, dar um significado diferente. esse significado diferente pode ser que nem sempre esteja claro qual é, qual é o significado. Às vezes, acontece da gente cair a ficha, da gente dizer eita, agora eu me entendi porque aquilo aconteceu comigo. Então, tem situações na nossa vida que aconteceram que, no momento, a gente não entende. Mas, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a ter clareza sobre isso. Entendeu? Então, por exemplo, se eu não tivesse tido problemas de saúde que eu tive, se eu não tivesse passado por problemas de rejeição no útero da mãe, porque meu pai não queria mais ter filho quando eu nasci. Eu era o quarto, minha mãe já tinha tido um aborto e ele não queria mais. E minha mãe falava para mim quando eu era criança sobre isso. Então, eu poderia ser uma pessoa vitimizada por ter passado por isso, mas não era uma coisa pessoal. Não é que meu pai não queria ter Wallace Lima nele, ele não queria mais ter filho, era aquele cidadão lá, com a mentalidade dele, ele era sertanejo, ele não queria mais. E minha mãe se impôs naquele momento, ela se impôs, segundo ela, ela se impôs e disse, olha, agora não, agora você vai aceitar. Mas ela viveu o drama da rejeição e eu, epigeneticamente, passei por isso. agora, eu fiz vários trabalhos para trabalhar isso aí e hoje eu ajudo pessoas que passaram o processo de rejeição, entende? Então, termina que eu transformei o meu desafio em uma oportunidade, porque eu passei a superar, a compreender que fazia parte também da musculatura, eu precisava adquirir musculatura para ir para a vida, para conquistar os meus sonhos e eu sendo, e eu entrar nesse processo de coitado, de ser rejeitado, isso não ia me favorecer, entendeu? Então, a gente começa a olhar para as nossas próprias... E conseguir falar, porque eu estou falando isso com vocês hoje, porque eu consegui trabalhar essa memória, porque às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue falar, entendeu? Então, eu consegui processar isso dentro de mim e transformar em aprendizado, entendeu? E aí, quando eu falo isso, é porque eu sei que tem muitas pessoas que passaram o processo de rejeição no útero, entendeu? Então, essa pessoa que passou, ela vai poder também trazer um outro significado, dizer, ah, caramba, isso na verdade veio para me dar força, porque eu, de repente, se eu supero isso, eu fico mais forte, eu passo a lidar comigo mesmo de outra maneira, entendeu? Então, tudo que nós vivemos na vida, nós podemos trazer uma nova interpretação. a interpretação que nós estamos acostumados a ter é uma interpretação que nos coloca para baixo, que baixa a nossa energia, que nos deixa com raiva, nos deixa ressentidos, nos deixa com culpa, nos deixa pesados, com complexo de inferioridade, com baixo autoestima. Então, isso é mentira, entendeu? Isso é mentira, é uma interpretação errada. tudo aquilo que leva você para um estado de tirar a sua energia é uma interpretação errada. Então, procure ver o que é que está gerando desconforto nas suas interpretações, porque o universo não está aqui para nos involuir. As leis universais, elas são evolutivas, elas não são involutivas. Nós escolhemos involuir, nós podemos escolher pela nossa compreensão errada, mas assim, aí, quando nós temos essa compreensão, nós automaticamente nós bloqueamos, nós bloqueamos, criamos um bloqueio, nós cancelamos, está muito em moda agora para falar cancelar, então a gente cancela aquela propensão errada de dizer ah, mas isso acontece comigo, por que isso comigo? não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, chega, para, 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 não entra nisso, você bloqueia. Então, nesse momento que você está bloqueando, você está mudando a interpretação. Nesse momento que você está fazendo isso, epigeneticamente, as suas células estão desativando alguns gênios, estão ativando outros, eles estão entrando no processo epigenético. A pergunta de Antônio eu acho que tem com isso aqui. Ele está perguntando como cancelar a epigenética direta, indireta, no Big Data em nosso campo. Então, Antônio, é exatamente pela nossa... O que é que acontece? Essa memória, essa memória, essa memória desses dados que nós criamos e visitamos muitos, ao ponto de nos viciarmos, ao ponto de dizer eu sou assim mesmo. Não tem aquela síndrome de Gabriela? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tem pessoas que dizem porque eu sou assim mesmo, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, então também sou assim. então você de repente incorpora, você incorpora a personalidade, de tanto repetir, você incorpora isso. Só que muitas personalidades incorporadas levam também a muita desconexão e se ela não estiver dentro desse campo evolutivo, se estiver dentro de um campo evolutivo, você vai adoecer, você vai adoecer, não tem como, porque o corpo tem toda uma programação de bilhões de anos que é para evoluir, não é para evoluir. Então, quando você entra num processo evolutivo, o corpo adoece e aí você, é a chance que ele está lidando para você mudar a rota, para você reinterpretar os dados. Então, é aí onde você entra com, e aí toda vez que você está fazendo essa reinterpretação e tendo uma nova compreensão do seu passado, você está interferindo epigeneticamente, ou seja, você está desativando, você está desativando os genes e está ativando novos genes. Então, você está interferindo na equação, você está mexendo na qualidade do seu corpo, você está mexendo na qualidade do seu sistema imune, da química do seu corpo, os hormônios, os neurotransmissores, então tudo, é como se você estivesse dando um banho de loja, você foi lá para o shopping e você começou, vou trocar, mudar, vou comprar roupas novas, vou para o cabeleireiro, vou fazer a barba, vou fazer as mulheres, vão fazer os seeds, vão fazer isso e aquilo, então você vai ali e começa a mexer no software, você começa a mexer no programa, e aí automaticamente você está passando por mudanças epigenéticas. Vamos ver aqui, Larissa, professor, se somos a soma dos nossos antepassados, como podemos também curá-los para que eles possam se perdoar? Uma pergunta muito boa, Larissa, inclusive no último coaching quântico teve uma experiência muito interessante que foi contada, porque tem um momento no coaching quântico que a gente faz uma troca de informação sem palavras, onde as pessoas se comunicam mentalmente e teve lá uma situação de uma pessoa, esqueci o nome dela agora, mas a gente tem esse depoimento, acho que já foi até publicado, no último coaching quântico que foi online, onde as pessoas se reuniram em salas de Zoom e se comunicaram à distância e ela tinha exatamente, acho que perdido um tio e esse tio tinha problemas com o pai que já tinha morrido, que era a questão do perdão, e ela trabalhou essa comunicação, ela trabalhou esse processo. Então, o que acontece? No momento que nós olhamos para o sistema, no momento que nós estamos olhando para o sistema e interferindo no sistema, porque veja bem, toda vez que nós estamos também nos curando, toda vez que nós estamos evoluindo, nós estamos influenciando o sistema, nós estamos influenciando o universo, na verdade. As nossas moléculas, os sinais das nossas moléculas podem ser detectados há bilhões de anos-luz através das tecnologias modernas. Então, nós estamos interferindo na energia do universo. Então, cada mudança nossa está, cada transformação nossa está influenciando o nosso sistema, os nossos antepassados. Não tenho uma dúvida sobre isso. não é? Então, eu recomendaria, Larissa, trabalhar a constelação, se você puder, não sei se você já fez, já participou do Coaching Quant, se você puder participar do Coaching Quant, tem um momento do Coaching Quant que eu trabalho especificamente com a constelação e a gente faz esse trabalho também de comunicação à distância, onde você poderá conversar com essas pessoas, poderá interagir com eles. Maria da Luz, como aprofundar esse assunto? Como você indica algum livro sobre a memória do corpo? Olha, tem um livro que eu não tenho ele porque emprestei a alguém, nem sei a quem foi, que chama Memória das Células, que é muito interessante. Tem um outro livro, deixa eu ver se eu vejo aqui, que é bem interessante, deixa eu ver se eu estou com ele aqui no meu banco de dados aqui. Aqui também é Os Segredos das Suas Células. É um livro bem interessante, esse livro, acho que foi até a Laís que me deu de presente, da Sonda Barrett O Segredo das Suas Células e o Segredo das Suas Células. No meu próximo livro eu tenho um capítulo que eu estou falando, o livro é totalmente voltado para a autocura, mas eu estou aprofundando também essa questão da ciência e da autocura, trabalhando, inclusive, o efeito placebo e o efeito nocebo, que é exatamente a capacidade que a gente tem de se autocurar, criando a química da cura, ou também de adoecer, fazendo a mesma coisa. Vamos ver aqui, tem uma pessoa que não tem o nome, tem prática, curso preparatório. Boa noite. Ah, é Camila. Gostaria de agradecer pelo livro, deu um salto quanto na sua vida, realmente mudou a minha vida desde que li no ano passado. Gostaria de saber mais sobre como mudar a vibração. Percebo que em muitos momentos vibro no medo e quero evoluir para a coragem. Olha, o medo praticamente é uma pandemia mundial. Nós vivemos na cultura do medo e essa rede de mentira que se criou nesses tempos que nós vivemos hoje, vocês precisam ter muito cuidado, precisam investir muito em autoconhecimento para não ser refém dessas redes de medo, de teorias conspiratórias, que são baseadas nessas ideias mirabolantes que é deixar as pessoas prisioneiras do medo e serem muito fáceis de serem manipuladas. Então, como isso está ligado, Camila, à energia? Então, tudo nós precisamos olhar sempre sistemicamente, cuidar da nossa alimentação, cuidar de tudo aquilo que nós ingerimos no nosso corpo e aí também buscar compreender a origem desse medo. É um medo conhecido? É um medo desconhecido? Nos florais de barra, por exemplo, tem florais que trabalham medos conhecidos e medos desconhecidos. Você tem clareza do que é que você tem medo? Então, se você tem clareza do que é que você tem medo, fica mais fácil. Aí você tem os processos de constelações familiares, você tem técnicas como o Teta Healing, você tem o nosso curso, onde a gente trabalha muitas práticas de meditação, muitas práticas que levam você para outro território, porque a grande questão é o seguinte, a pessoa está com medo, mas ela quer resolver o problema do medo mentalmente, ela quer resolver racionalmente, ela fica perguntando mas por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo daquilo? Mas por que eu não sou diferente? Por que eu não sou assim? Não sei o quê. Entendeu? Então, qualquer circunstância que você queira resolver os seus problemas no nível da mente, então eu sinto muito lhe dizer, mas não dá certo, não funciona. Então, isso também é um programa, isso também é um processo, é um processo de libertação do passado, porque no passado a gente pode ter se acostumado com esse software e a gente fica preso dentro desse programa. Então, é muito importante, tem uma frase do Einstein que eu gosto muito de citar, ele diz, você não consegue resolver o problema no mesmo nível de percepção que criou o problema. então aquilo que foi criado no nível da mente, no nível do ego, não é possível. Então, pare de pensar sobre isso, bloqueie esse pensamento, esse sentimento, entendeu? Aí é onde entra a importância da meditação, onde entra a importância do Ho'oponopono, onde entra a importância de uma prática como o EFT, de uma prática do Teta Healing, a compreensão sistêmica da questão, que é a partir das constelações. Então, existe aí uma série de fatores. Muitos desses fatores nós trabalhamos dentro do coaching porque a gente faz várias meditações focadas em libertação de crenças limitantes, em liberação da ansiedade, das dores do passado, ou seja, que geram os processos depressivos, porque quando você entra dentro da caixa preta e você fica dentro dela querendo resolver a coisa dentro dela não funciona, entendeu? Então, basicamente, a gente tem que ir para um outro plano. Esse outro plano não é à toa que o Buda, quando criou as quatro nobre verdades, ele fala a primeira nobre verdade é o sofrimento existe, a origem do sofrimento é a ignorância e o apego. Então, cuidado, você pode estar se apegando à forma como você interpreta o mundo. a forma como nós interpretamos o mundo pode ser a cilada que nós criamos para nós mesmos, entendeu? Então, requer coragem. Por isso que o David Raul disse que a frequência da coragem é que divide entre o medo e o poder. Então, nós temos que ter coragem e a coragem de ir para um lugar desconhecido. Porque, na verdade, aquilo que você procura como solução está em um lugar que você não conhece. E no domínio da mente, você só vai para o lugar que você conhece, entendeu? Por isso que a meditação traz você o vazio quântico é exatamente esse campo, é esse campo onde as possibilidades existem, novas possibilidades existem. E requer coragem para você ir para um lugar desconhecido, correr risco, a vida é correr risco. E aí, onde estão é a possibilidade que você tem de encontrar a resposta. É num lugar que você nunca foi. É um lugar que você nunca foi. Lucy, quando você fala que o sofrimento é opcional, e se olharmos sempre do mesmo jeito e não tem como ir para outro lugar, cria roteiro de sofrimento. Sim, exatamente, é exatamente isso. Se você está olhando sempre do mesmo jeito, passando sempre pela mesma trilha, o roteiro é o mesmo, o software, o banco de dados que você está acessando é o mesmo, e aí não está a Lucy. e com isso estamos bloqueando o fluxo vital. A medicina tradicional chinesa traz essa questão do Xi, que é a energia vital, que nutre todos os órgãos, nutre todos os corpos, que são veias, são veias energéticas, artérias energéticas que passam energia, que são chamadas meridianas, ou nadissa, os indianos chamam de nadissa. Então, você está interferindo nesse fluxo. Então, há toda uma complexidade do nosso corpo, toda uma comunicação no nível celular que se dá através, inclusive, de luz, de biofótons. Nesse meu novo livro, estou trazendo o trabalho do Karl Fritz Popp, um alemão que descobriu os biofótons, e toda essa comunicação. Inclusive, a luz é que regula o nosso estado de saúde ou de doença. é uma pessoa que está muito doente, ela tende a liberar mais luz do corpo para buscar equilíbrio no chamado campo do ponto zero. Entendeu? Então, existe uma quantidade de luz, acho que em torno de 100 fótons por centímetro quadrado, que nós liberamos quando nós estamos saudáveis. Quando nós começamos a adoecer, nós começamos a liberar mais luz para buscar equilíbrio fora. Meu pai me rejeitou quando eu nasci. Isso causa traumas? Isso causa marcas, causa marcas. O trauma está associado ao programa que você vai nutrir quando você, se você entrar no processo de vitimização. Então, o que eu estou propondo aqui, Antônio Carlos, é você transformar o trauma em aprendizado, entendeu? É transformar essas marcas, você teve uma experiência similar à minha, entendeu? Então, eu só estou conseguindo falar para vocês sobre isso porque eu trabalhei muito isso. Fiz vários trabalhos de limpeza dessas memórias intrauterinas, entendeu? Então, isso me permitiu ter uma compreensão diferente desse processo e de tudo que eu vivi. Então, eu busquei na minha vida ressignificar e faço isso até hoje. De vez em quando surge coisa que eu não estava lembrado. Eu digo, lá vem coisa, vamos lá, vamos brincar de se limpar, vamos brincar de se curar, de reinterpretar a nossa história. Boa noite, professor Olas. Com relação à moça que fez a consulta com o médico tibetano, ela ficou livre da dor do ponto onde ele ficou gravado o trauma referido? Sim, porque ele trabalhou, os tibetanos são exímios acupunturistas, então, ele ali fez a indicação, ele passou uma série de medicamentos os medicamentos tibetanos são ervas que são produzidas ali no Himalaia com os monges budistas cantando mantras de cura, são todos embedados energeticamente, então, ele passou para cada uma das pessoas, ele passou uma série de orientações. Então, eu não acompanhei a pessoa diferente porque eu estava fazendo parte de um grupo, não foi um grupo que eu formei, então, eu fazia parte de um grupo de estudos onde eu estava estudando a psicologia transpessoal a partir de uma ótica budista, então, eu não acompanhei essa pessoa depois, mas ela lá saiu bem e ela saiu com toda uma orientação, mas aí eu não posso, eu não sei dizer o que aconteceu porque não era uma pessoa, digamos, que eu conheci lá, não foi uma pessoa que eu mantive uma convivência depois com ela. Recentemente, Cristina, uma amiga, fez uma sessão em mim de libertação emocional, com técnico de liberação emocional magnética, descobri que eu guardava alguma memória de dor quando minha mãe ficou grávida e eu guardava em minha memória sentimento de medo e rejeição. Tem sido libertador descobrir tudo isso. Pois é, pois é. Não é à toa que vocês estão participando de um momento como esse, não é? Então, é possível que eu tenha tocado em algumas questões que tenham a ver com a história de vocês, tá? Então, é exatamente isso. Quando nós estamos buscando as coisas, as possibilidades vão acontecendo. Essa técnica de libertação emocional magnética, com esse nome específico, eu não conheço, não. Eu conheço o biomagnetismo, que é uma técnica muito interessante, que eu uso há bastante tempo. É muito legal. Cris, minha mãe me confidenciou que tentou me abortar várias vezes de formas traumáticas. Então, isso aí é algo para ser trabalhado. E aí, se sua mãe consegue conversar sobre isso, já é uma coisa, digamos assim, muito favorável. Então, é algo para você começar um trabalho, começar um trabalho de cura. Entendi. Tínhamos nossa diferença quando engravidei do meu filho. Também tive medo de não ser boa o suficiente, quase repetir o script. Exatamente. Quando a gente não compreende e se vitimiza, então, é muito comum que a gente repita o script. o processo de transformação é um processo de cura, a libertação do passado nos leva exatamente a promover mudanças epigenéticas de forma que os nossos filhos não levem essa propensão para o futuro. Entendeu? Porque aquilo que a gente herda dos nossos pais são possibilidades. A gente repete o programa se a gente fizer do mesmo jeito. Entendeu? E se a gente reagir, se a gente resistir, se a gente culpar os nossos pais. Entendeu? Então, as pessoas que mais são revoltadas com os pais são assim, mais se parecem com os pais. Então, a grande questão, uma das coisas básicas que eu diria para vocês, resolve a questão com os pais para que você evite estar repetindo, cair na malha fina da reprodução. Maria Del Carmen, a mente se abre ao novo, se expande e nunca voltará ao seu tamanho original. É isso aí, Maria Del Carmen. Denise, eu também passei por isso, meu pai, não queria ter mais filho e ficou os nove meses da gravidez, minha mãe sem falar com ela. Minha mãe já tinha feito um aborto antes e resolveu assumir a gravidez na marca. Então, é uma situação similar. No meu caso, segundo minha mãe, logo no começo da gravidez, ela deu o limite, mas sabe lá o que aconteceu, porque a comunicação se dá sem palavras também. Então, se ele compreendeu isso e aceitou, a gente nunca sabe. a questão é, o que você viveu faz parte do seu processo evolutivo, entendeu? Então, faz parte da sua história. Abraça essa história, agradece e vai buscar superá-la, vai buscar transformar isso em aprendizado, para que isso se transforme em sabedoria. Depois de trabalhar nossa relação, hoje nos amamos e aceitamos, mudou muito a minha vida. Que legal, Cris. então você já está num processo de cura, né? Muito bom, parabéns, viu? Além disso, comigo também aconteceu, meus pais não queriam mais ter filho, não queriam mais ter filho, quando comecei a minha caminhada de autoconhecimento, ficou muito claro o quanto eu sofria com feridas emocionais de abandono e rejeição, curar essas feridas e sair do vitimismo muda tudo. Com certeza. É isso aí, esse é o caminho. Passado, não podemos mudar, podemos dar um novo significado e saímos da velha programação e daí damos lugar às mudanças. É isso aí, Maria. Foi eu mesmo que dei o livro, sim, foi Laís que me deu esse livro das celas, é fantástico. Esse lindo trabalho fica gravado, muito bom. É, esse trabalho é uma aula extra, eu estou, a minha ideia é colocar ela dentro da programação do coaching quântico, porque tem muitas coisas que fazem parte do que eu venho trabalhando, tudo, né? Então, isso, a minha ideia é trabalhar, é essa, eu vou fazer essa aula, não vou fazer, vou fazer essa aula, vou fazer mais duas aulas, mais duas aulas e que vão fazer depois, são aulas fechadas e que elas vão fazer parte da programação do coaching quântico, já é uma preparação, porque o coaching quântico, quem já fez o coaching quântico, sabe que é um trabalho profundo, então, é um trabalho de preparação para que as pessoas, quando entrar no coaching quântico, elas já entrem com uma base, entendeu? para que a gente possa efetuar mudanças ainda mais profundas, né? Naturalmente, que tem pessoas que já fizeram coaching quântico até três vezes, três ou quatro vezes, né? Você acha que o FT trabalha essa memória celular? O FT é uma técnica muito boa, viu, Maria da Luz? Eu tenho usado o FT, vocês que me acompanham, sabem que eu tenho usado o FT junto com o Deixai e junto com o Ho'oponopono, né? Então, tem sido muito eficaz também, né? Então, eu tenho buscado reforçar o FT, né? Com novos, entremeando com outras técnicas, né? E tem sido muito favorável também, como também com programações, né? Com afirmações também, algo que tem sido muito favorável. Quando se cria o roteiro de sofrimento, estamos bloqueando o fluxo, de quê? Perdi a sequência. O fluxo energético, né? Isso eu já respondi, Dulce, o fluxo energético, da energia vital, né? Que nutre, que nutre os órgãos, que nutre todo o nosso corpo, ele é permeado por veias energéticas, que são os meridianos. Aqui no topo da cabeça tem um encontro de 100 meridianos, né? Então, tudo isso é energia. Então, quando nós estamos no roteiro do sofrimento, a gente está emperrando alguma coisa, né? A gente pode estar ativando alguma ou enfraquecendo outros, né? O coaching quântico, Simone, né? O coaching quântico é um programa que eu desenvolvi em 2017. Eu lancei esse programa em Curitiba, em janeiro de 2017. E foi uma síntese, foi uma síntese. Eu procurei fazer uma síntese do meu trabalho porque eu vi que estava havendo uma proliferação muito grande de cursos de coaching, e eu resolvi fazer uma metodologia minha. A minha metodologia não tem nada a ver com os coaches tradicionais. Então, a minha questão é eu preciso, porque a palavra coach em inglês quer dizer professor, né? Eu primeiro preciso ser professor de mim mesmo. Eu primeiro preciso ver os efeitos em mim mesmo. Eu preciso primeiro aprender a me curar. Eu preciso mostrar para mim que é possível me transformar. É possível mostrar para mim que eu posso criar uma nova personalidade, um novo eu. É possível. Eu preciso mostrar para mim que eu posso me libertar do meu passado, entendeu? Então, o coaching quântico é uma ferramenta para você aplicar em você e aí você vai ver os efeitos da transformação. É exatamente um conteúdo que vai puxar você do nível da força para o nível do poder, né? Então, exatamente para que você, a partir do momento, porque a partir do momento, você é um médico, né? Eu tenho vários médicos que já fizeram meu curso, terapeutas, você é dentista, você é professor, você é músico, você é... Enfim, tem pessoas de tudo que é área, advogados, engenheiros, né? Então, você pode... Aquilo que você está usando para a sua transformação, você pode levar para o que você faz. Você, principalmente, para a sua vida, para os seus relacionamentos, entendeu? Porque aí, a partir do momento quando eu começo a compreender a realidade e mobilizar outra energia dentro de mim, eu estou num processo, né? Eu estou num processo de modelagem de uma nova personalidade. Então, é um novo ser que está brotando. Então, o coaching quântico, ele é voltado para as pessoas que estão exatamente numa busca profunda de transformação e de autocura. Então, são muitas curas que acontecem, né? Durante o próprio curso, acontecem várias curas. Todas elas... Esse último que a gente fez foi uma experiência linda, o que a gente fez com pessoas de vários países à distância. E aí, os exercícios eram feitos à distância e todos os exercícios foram fenomenais, né? Então, a Simona tem muito medo de doença. Será que vem de alguma crença limitante? O coaching quântico ajuda nesse caso? Com certeza, com certeza. Nós temos muitas práticas que vão trabalhar as dores da alma, vai trabalhar a ansiedade, vai trabalhar crenças limitantes, liberação de crença. Vamos também fazer prática de ativação das células-tronco, para que você possa ter esse arsenal a seu favor. Vamos trabalhar a meditação de coerência cardíaca. Nesse coaching quântico, eu vou trabalhar também a meditação do Ho'oponopono. Já fiz a transcrição, eu vou gravar ela com minha voz, com a trilha sonora, vou dar os créditos, naturalmente, e eu vou trabalhar a meditação da cura da criança interior, que é muito extraordinária. Então, a ideia exatamente do coaching quântico é você sair com a ferramenta de autocura para pegar o trampolim evolutivo. Entendeu? Ou seja, parar de ser vítima. Ou seja, interferir nesse programa, nesse programa de sofrimento que a gente foi programado para sofrer. Como é o nome do escritor sobre as vibrações? Ai, ai, ai. Sou escritor sobre as vibrações? Agora você me pegou, Maria da Luiz. Não estou lembrado do que eu falei do escritor sobre as vibrações. Laís, me ajuda aí. Mas aí eu lembro depois. Não estou lembrado qual foi o escritor. Se foi a Candice Pé que eu falei, não me lembro. Realmente não lembro agora. Mas aí, assim que lembrar, a gente se comunica com você. Eva, qual a importância do presente para a autocura e poder pessoal? A importância do presente é total, Eva. Porque é exatamente no presente que eu posso interferir no banco de dados. Porque o banco de dados é um programa que veio sendo alimentado através dos tempos. E todo dia nós estamos nutrindo esse banco de dados. Então, no momento que eu tomo a decisão de interpretar a realidade de uma maneira diferente, eu estou introduzindo um novo programa. Eu estou exatamente... Eu estou começando a fazer mudanças epigenéticas. Eu estou dizendo para o meu sistema nervoso autônomo, para o meu córtex frontal, eu estou exatamente entrando numa zona. E aí, a importância da meditação, da oração consciente, ou de práticas como yoga, tai chi chuan, chikonga, essas coisas todas, que têm comprovação científica, é exatamente porque você vai entrar num campo de presença. Ou seja, é aquela coisa onde nós começamos... Nós começamos a... Essa semana eu estava lendo um curso de milagres e tem uma lição do curso de milagres que é exatamente você pedindo orientação para ver as coisas da maneira correta, para não ver mais com confusão, para parar de fazer confusão com as coisas. Então, parar de fazer confusão é exatamente parar de ser vítima. Então, olhar para o fato em si, olhar para o fato em si, parar de tirar conclusões. Então, uma das coisas que a gente trabalha no Cotequante são... Nós trabalhamos os quatro compromissos da sabedoria tolteca, onde é essa coisa de a gente tirar conclusões. Nós tiramos muitas conclusões. Então, no presente, se eu começo a diminuir essas conclusões, tirar conclusões... Porque a conclusão é baseada na história, é baseada no banco de dados. Você tira conclusões com referenciais passados. Entendeu? Então, quando eu diminuo o impacto das conclusões, das pressuposições na minha vida, e não fico querendo enquadrar as pessoas dentro do meu sistema de crenças, então, isso já é algo extraordinário. Entendeu? Porque ali nós estamos criando uma nova possibilidade futura, da nossa vida reverberar. Porque no presente eu estou criando... Naquele momento que eu estou... No presente, eu estou exatamente criando o ambiente, um novo ambiente. Então, eu posso estar conversando, de acordo com a frequência das minhas ondas cerebrais, eu posso estar criando um processo de facilitação, de comunicação com esse alastró, por exemplo. E aí, se eu estou saindo da zona do preconceito, do julgamento, por mais que isso seja difícil fazer, se eu estou empenhado exatamente a olhar para as coisas com uma nova lente, eu estou me abrindo para novas possibilidades. Você dizer, não, eu não quero controlar mais nada, eu quero controlar a minha vibração. Eu não estou querendo controlar ninguém lá fora, eu estou querendo controlar aqui dentro. Então, aí você está abrindo-se para o poder pessoal, porque quando você está mudando a sua vibração, conscientemente, você está criando, você está forjando uma nova personalidade, entendeu? E aí o poder pessoal é exatamente a criação consciente, é o desabrochar consciente de uma nova personalidade, e que requer uma repetição para que esse programa se estabilize. Meu pai estava... Não queria, temei, nasci... Nunca coloquei importância nisso, não sei o que é que seu pai estava, mas certamente foi uma rejeição, não é, Maria? É importante também trabalhar, não é? iPhone para todos. Professor, lidar com narcisistas dentro de casa, filho, e ainda ter um ex-narcisista que me persegue, como lidar com isso? Sendo eu empada. Olha, a primeira coisa disso aí é assumir a responsabilidade por isso, viu? É assumir a responsabilidade totalmente por isso aí. Porque não adianta negar. Não adianta ficar... Jogar a responsabilidade dos outros. Então, o Ho'oponopono trabalha... Tanto o Ho'oponopono como o trabalho do David Hawks, é o Deixar I, é exatamente... Eu assumo a responsabilidade. Eu não sei por que estou vivendo isso, mas eu assumo a responsabilidade por isso. Porque aí você, quando entra nesse campo, o campo do ponto zero é o lugar onde você simplesmente não está respondendo mais ao programa. Entendeu? Então, para você sair dessa ativação, porque cada vez que você resiste a esse contexto, você está ativando ele. Você está ativando ele. Você está convidando... Veja bem que você tem um filho e um ex-nascisista. Então, é como se você está atraindo esse campo. A vida está te convidando para lidar com pessoas com esse perfil. Então, de onde é que está vindo essa história? Entende? Então, primeiro, assume a responsabilidade. E aí entra... Eu não sei se você já participou do Coaching Quântico. Se puder participar do Coaching Quântico, nós vamos ter mais uma oportunidade de fazer vários trabalhos práticos para te ajudar nesse processo. Mas a primeira coisa que eu diria é que a responsabilidade é minha. É minha por isso aqui. E aí vai para o campo zero, vai para o ponto zero, para que você possa se abrir para outras possibilidades. Porque a resistência... Está muito claro que, de alguma forma, tem algo... A vida está querendo te trazer para algo que não sei se você já percebeu o que é, e que deve ser algo maravilhoso. A gente olha sempre assim. Deve ser algo incrível. Alguma coisa aí para a tua evolução. Carla Porto. Minha mãe contava que sofreu muito com a abordagem de minha tia paterna durante a gestação. Às vezes, acho que muitas questões mal resolvidas em mim poderiam ter vindo do que ela sentiu durante a gestação. Qual seria a melhor forma de descobrir? Olha, isso requer investigação. Viu, Carla? Requer investigação. Não tem uma resposta pronta. Isso é uma coisa muito complexa. A melhor forma de descobrir é constelar. Começa com uma constelação. Se você não fez ainda, faz o coaching quântico nessa nossa próxima turma. Porque aí você vai ter um material, você vai ter um conhecimento teórico que vai te dar muitos conhecimentos. São em torno de 24 temas que trago que vão trazer muitas possibilidades de você encontrar chaves que possam se encaixar nas fechaduras que você está precisando para encontrar exatamente o salto. Sem falar que a gente fica muito tempo em estado levando as pessoas para o ponto zero, que é exatamente esse estado de meditação. Então, as pessoas passam a ter insights. Elas passam a abrir. Quanto mais tempo a gente fica lá no ponto zero, mais possibilidade nós acessamos. Por isso que acontecem muitas curas durante o coaching quântico, porque as pessoas não estão acostumadas a ficar muito tempo nesse lugar. Quando elas ficam, elas, de repente, se abrem. Com os conhecimentos que estão sendo aterrados a nível do racional, você aterra de um lado e puxa para a pessoa para ela se conectar a uma nova possibilidade. Entendeu? Se excluir esses pais, a tendência é descendentes. Se excluir esses pais, a tendência é um descendente honrá-los? É. A exclusão dos pais é muito complicada. É, vai com certeza. Algum descendente vai honrar. Vai exatamente. Exclusão de pai está associada a sérios problemas de dependência química, principalmente do pai. Viu, gente? Pai excluído dá um problema para os filhos. Mãe deve ser ainda mais grave, mas na nossa tradição tem mais pais excluídos do que mãe. Então, é muito sério. É dependência química, é envolvimento com questões criminosas, até com assassinatos e tudo mais. Então, qualquer tipo de exclusão, as gerações futuras vão estar buscando honrar, trazer de volta de alguma forma. Essa aula está sendo um presente divino em minha vida. Não tenho palavras para agradecer. Que bom, Ivone. Que legal que está contribuindo com você, mais uma vez. O Ivone esteve lá no Coaching Point da última vez. Anilson, eu fui rejeitado pelos meus pais biológicos, por isso que eu fico inseguro quando quero dar um passo à frente em qualquer área da minha vida. É isso que estou falando, Anilson. É exatamente como transformar e sair em poder. transformar isso em uma outra compreensão. Então, precisa fazer trabalho de limpeza, precisa fazer trabalho que possibilite a você ir para um novo lugar. Então, você pode também fazer parte da nova turma do Coaching Point, que tudo isso são temas que nós vamos trabalhar. Maria Dali, meu marido já falecido, rejeitou meu filho, e ele não sabe. Você acha que é importante ele saber? Olha, não sei se é importante ele saber, mas é importante você trabalhar isso, porque ele, num certo nível, ele sabe. Você precisa trabalhar em você, limpar isso em você, porque, de uma forma ou de outra, não precisa ele saber racionalmente, ele sabe já. Ele já sabe disso. Então, você precisa trabalhar essa memória em você, porque qualquer tipo de memória de culpa, o seu filho vai reverberar com você nisso aí. Então, a minha recomendação é que você trabalhe isso em você. É a melhor forma, é não local. Lembra daquela história que eu falo, o filho é um coração de mãe que puxa fora do corpo. Ivonete, o coach quando foi um dos seus cursos mais maravilhosos que eu já vivenciei, por realmente que a maioria que participou diz, um visor de água. Isso é verdade, a gente tem realmente muitas transformações. Melri também, eu fiz conteúdo profundo e transformador. É verdade. Ah, David Hawkins, das frequências ao David Hawkins, é o que ela estava falando. Agora eu lembrei. das vibrações, porque eu não falei em vibrações, eu falei em frequência. No meu caso, minha avó levou minha mãe para me aportar e ela levantou e não quis. No caso, para mim, o problema não foi o momento, e sim as rejeições que passamos pela vida inteira, não essa lá no último. Pois é, mas é porque isso pode ter um processo de associação. Então, é importante limpar essa memória passada para não gerar resistência e você estar repetindo o processo de rejeições na sua vida, entendeu? Porque, na verdade, é um processo, nós estamos sendo convidados para uma limpeza profunda para que essa memória seja curada em níveis mais profundos. É o David Hawkins, é isso mesmo. Obrigado aí. Obrigado, Cláudio. Depois que fiz o coaching quântico, eu entendi que o passado se transforma em lições para ser aperfeiçoado no presente. É isso aí, Fátima, com certeza. Coaching quântico, a Maria Del Carmo é primordial para o buscador de devolução e felicidade. Fiquei encantado até agora. Que legal, a Maria Del Carmo, que vem nos acompanhando já há algum tempo, lardou a cadeira de roda, levou um monte de dependências químicas, não é, Maria Del Carmo? Isso é um exemplo para todos nós. sem julgamento, obrigado. Ativar esse relastronco, tudo de bom. Eu vou chamar aqui, foi porque ele falou que não ia viver muito tempo e não vive mesmo. Minha mãe falou, não escuto nada mais aqui, fui colocar o comentário, coloquei em outro lugar. Minha mãe falou agora que ele estava, que ele estava grave quando ele falou, não queria, ok, ela não está escutando mais nada, Maria Del Carmo. De qualquer forma, procura ver se isso está bem resolvido dentro de você. Nessa aula realmente está sendo bem especial, toda aula tem um diferencial, bem grande em nossas vidas, gratidão sempre ao professor da sua equipe. Deixa eu aproveitar e chamar aqui, tem duas pessoas aqui que participaram, deixa eu ver se é a Suzana. Suzana, você está aí? Deixa eu bater um papo rápido com a Suzana. Suzana, espera aí, não, Suzana... Não, espera aí, mas... Espera aí, na verdade... Mas a Suzana, o que eu estou falando? Deixa eu ver aqui, né? Suzana Monteiro, Suzana Monteiro, Suzana Monteiro. Deixa eu ver se a Suzana Monteiro está aí. Ah, está aí, Suzana. Está me ouvindo, Suzana? Ah, legal. Pronto, pronto. Então, eu estou trazendo a Suzana aqui para bater um papinho com ela. Depois eu vou chamar a Maria da Luz, lá do Maranhão. Suzana é aqui do Recife. E Suzana, ela tem uma história de transformação incrível, né, Suzana? Você é uma mulher do marketing, né? E que, de repente, sentiu um grande chamado para a questão das terapias quânticas. Foi quando nós nos conhecemos. E aí eu te convidei para participar do coaching quântico, né? E a Suzana, você, inclusive, fez o último coaching quântico presencial, né? Presencial, em janeiro, em 2020. Foi em janeiro. Em 2020 foi o último coaching quântico presencial, porque aí depois a gente ia começar... Logo depois. Foi a pandemia. A gente estava com viagem para Fortaleza e foi cancelado uma semana antes. Maceió também, né? Maceió, Fortaleza. Maceió, Fortaleza, São Luís, Terezinho, né? Depois a gente ia para os Estados Unidos. Em maio já ia para a Europa também, estava com uma turna na Europa. Então, Suzana, eu gostaria que você falasse um pouco, né, como é que foi... A gente não conversou muito depois que você terminou o curso, em função de todo esse distanciamento social, essa coisa toda, né? Mas eu vejo que você está bem... É, mas eu vejo que você está bem ativa aí nas mídias sociais, levando à frente o seu trabalho como terapeuta. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência de ter feito o coaching quântico, o que é que isso agregou de valor na sua vida, também como uma profissional que abraçou esse caminho das terapias quânticas. Bom, antes de tudo, boa noite. Boa noite, Wallace. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha experiência. Quero dizer que na frente de todas essas pessoas, você sabe o quanto eu te admiro e o quanto o seu trabalho agregou e agrega na minha vida. Bom, gente, eu sou Suzana, Suzana Monteiro. Eu fui uma pessoa que viveu mais de 20 anos na vida, no mundo corporativo. E só contando um pouco da minha história, para vocês entenderem onde o coaching quântico encaixou, onde entrou, e onde transformou, me ajudou nesse processo de transformação. Eu vivi mais de 20 anos no mundo corporativo, eu era gestora comercial. Tinha uma estabilidade financeira, mas eu não tinha felicidade. E eu buscava algo que me desse prazer, porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Então, para mim, tudo tem que ter muito amor. Por causa de muitas questões vividas dentro do mercado corporativo, também, e outras questões também ligadas a pai e mãe, que o Wallace também já mencionou aí, eu desenvolvi a ansiedade generalizada e convivi com essa ansiedade por muitos anos da minha vida. E aí vinha o quê? Os processos de culpa, de vitimização, que isso é natural quando a gente não está no caminho do autoconhecimento. E eu achava que tudo o que eu vivia, tudo o que eu passava, sempre era por causa do outro. Por causa dos meus pais, do desequilíbrio que eu experienciei na minha infância, por causa dos meus gestores, por causa do meu trabalho, porque isso, sempre o outro, sempre o outro. E eu comecei um trabalho de autoconhecimento muito profundo e de necessidade de cura. Eu tive algumas crises de ansiedade e nessas crises eu fui levada até uma psiquiatra que me recepou medicações fortíssimas. Nessas medicações, eu comecei a tomar e eram tão fortes que o meu organismo passou a ficar dependente. Até que um momento eu disse, não, eu não quero isso para mim. Eu sempre, graças a Deus, sempre fui muito consciente e busquei no autoconhecimento e nas terapias. De um lado, a gente tinha a medicina convencional que dizia, não, não tem cura, você vai aprender a viver com isso. E vai aprender a... É como a diabetes, ela tem controle, mas não tem cura. A psiquiatra entende isso para mim. E do outro lado, a medicina alternativa e pessoas que eu conhecia que eu trabalhava com terapias e dizia, tem cura sim, a gente tem busca do X, da questão, o que que ocasionou isso. E aí eu comecei a entrar fundo nos processos de terapia e fui trabalhando o meu autoconhecimento. Dentro desse prazo aí, desse tempo aí que eu vivi, muitas mudanças foram acontecendo na minha vida. E eu preciso dizer uma coisa para vocês muito importante, e isso é uma experiência minha, que não existe, não existe cura, não existe transformação se não for pelo autoconhecimento. A gente pode até ter curas maquiadas de outra forma, mas não existe se não for para o autoconhecimento. E aí me chegou a oportunidade, conheci o Wallace, e me chegou a oportunidade de fazer o coaching quântico. Eu já estava, inclusive, trabalhando como terapeuta, porque as terapias começaram a transformar a minha vida, e eu disse, bom, eu preciso disso na minha vida e eu vou ajudar as pessoas da mesma forma que me ajudaram. Passei por processos de transição de carreira, mas a cabeça ainda estava muito cheia de conflitos e cheia de sensações que precisavam ser curadas, de histórias que precisavam ser curadas. E aí, nesse momento, nesse momento de transformações intensas, me apareceu o Wallace e existe uma frase que eu gosto muito que diz, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E aí apareceu o Wallace com essa imersão transformadora de cara, quando eu entendi o que seria, a profundidade que isso me traria de transformação, de autoconhecimento, disse, eu não posso ficar fora. E aí mergulhei, passamos três dias num processo intenso de transformações e de curas. E aí eu trago para vocês processos de autoconhecimento, tá? O que esses processos de autoconhecimento me trouxeram? Autocura, autoperdão, sair da situação do vitimismo, por quê? Porque quando a gente acha que sempre a culpa é do outro, a gente nunca vai ser, nós nunca seremos a pessoa que vai dirigir a nossa vida. Então, quando você sai da posição de vitimismo, você assume o controle e você começa a tocar e começa a transformar a sua vida. E aí começou a entender, eu comecei a viver processos de entendimento em três dias, tá gente? Autoconhecimento, auto-cura, auto-perdão, auto-amor, auto-cuidado e sempre auto, por que eu falo sempre auto? Porque no processo de coaching, como Wallace mesmo bem coloca aí, o coaching é você aprender a ser o seu maior treinador, não é o Wallace? Não é assim, não é essa a ideia do coaching quântico? Perfeito. Não é assim? É isso mesmo. E aí você começa a entender e a acreditar que você é o único responsável pela sua própria vida. E aí começaram os processos muito intensos de transformação. Eu lembro que o Wallace tem umas meditações fortíssimas, super intensas e transformadoras, onde eu experimentei minhas curas, tanto emocionais, para mim foram mais emocionais, mas experimentei também curas físicas, não é, Wallace? Que talvez pela linguagem popular, quando a gente não entende de física quântica, eu sou uma, estudo eternamente física quântica, mas antes poderia tratar isso como verdadeiros milagres, não é, Wallace? O que a gente experiencia de situações que acontecem durante esses três dias, e posso dizer para vocês, gente, é transformador, é lindo, é intenso, é curador. E o único responsável por essas curas e essas transformações somos nós mesmos. Obviamente, o Wallace dizem que tem um papel lindíssimo, mas ele intermedia tudo isso. Não é, Wallace? assim, não é assim? Porque se a gente não está disponível, disposto a curar, não tem quem consiga ocasionar essas curas. E é isso, minha experiência com o coaching quântico foi uma experiência profunda de autodesenvolvimento. eu, você, como você me acompanha nas redes sociais, você sabe o quanto eu venho tendo certeza do meu trabalho, né? Eu sou tetahealer, me especializei em tetahealing, agora, agora que eu digo, depois de toda essa transformação, né? Larguei a vida de, do mercado corporativo já faz mais ou menos dois anos e meio, e nesse mergulho profundo de autoconhecimento, eu me descobri terapeuta e comecei a cuidar dos outros, né? Meu desejo no mundo é contribuir com os outros, fazendo o que fizeram comigo. E o coaching quântico foi um divisor de águas. Não tem como não falar essa expressão, um divisor de águas, sim, na minha vida. Tenho a certeza absoluta disso e agradeço imensamente o quanto você, Wallace, contribuiu com aquelas pessoas, acho que a gente tinha uma sala, foram dias com mais de 40 pessoas, não foi, Wallace? Foi quase 50 pessoas. Foram mais de 40 vidas transformadas. E isso eu digo para vocês por experiência, porque eu vi, eu me transformei e eu acompanhei a experiência de outras pessoas, nitidamente, e até hoje a gente tem contato, né? Porque nós temos um grupo que sempre, sempre está movimentando, né? As pessoas estão sempre contando suas experiências. E, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês, sabe? o quanto realmente é transformador e é curador. É isso. Se alguém tiver alguma outra dúvida e quiser fazer alguma pergunta, também eu estou aqui disposta para responder, mas todas as minhas questões foram curadas. Eu lembro também, Wallace, de um momento que para mim foi muito importante, de uma meditação que a gente fez, que, se não me engano, foi de manifestação. Manifestação dos sonhos. Manifestação dos sonhos que, te digo, que praticamente tudo que eu coloquei ali já se concretizou. E a gente fez o quê? Um ano? Está fazendo um ano agora, né, Wallace? Fez um ano no dia 26. É, foi janeiro, né? Foi mais ou menos nesse período aí. Foi final de janeiro. Foi final de janeiro. A última semana de janeiro. É, está fazendo aniversário, o último coach ao vivo. É presencial, né? Porque ao vivo a gente fez em novembro. Sim, presencial. Mas o presencial foi o último que você participou. Com certeza, Susana. E foi transformador. Foi lindo, 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 lindo. Tudo isso que o Wallace falou aí, eu sou, eu assino embaixo, porque foi realmente, eu experimentei e passei por tudo isso aí. E realmente é transformador. Susana, gratidão pela sua participação, né? Parabéns também aí pelo seu processo, né? Muito obrigada. Desde que nos conhecemos, eu vi que você estava no, você estava ali naquela, na nossa primeira conversa que nós tivemos, quando o Aroldo nos apresentou, você estava na, eu senti como você estava mobilizada por essa energia, né? Foi quando eu disse para você, de guarda, é fundamental você fazer o coach-point, porque tu vai ter a fundamentação que você precisa para se lançar, porque o que ficou claro para mim era que era um chamado mesmo do coração, né? de que você abraçou. Mais velho, mais velho. Mais velho, mais velho. É um chamado do coração. É um chamado e uma sede de conhecimento. Uma sede de conhecer e de autoconhecimento também. E eu garanto a vocês, eu encontrei tudo isso assim, com muita, muita clareza, sabe? Com muita certeza dentro dessa emoção. Garanto para vocês que quem tiver a oportunidade de fazer, não vai se arrepender. Não vai se arrepender. É muito profundo, transformador. E eu que agradeço, Aluci. Agradeço por tudo, porque a gente, ninguém está aqui por acaso, né? Nós temos uma sala com 122 pessoas participando. Ninguém está aqui por acaso. E espero que realmente vocês desejem e tenham essa intenção de coração de ter transformado suas vidas, ter suas vidas transformadas, porque realmente essa emoção, ela proporciona isso. Meu querido, eu que agradeço. E agradeço por tudo. Muita gratidão. Pessoal, boa noite. Muito obrigada por tudo. Boa noite. E qualquer coisa, pode perguntar que a gente está aqui. Tá bom. Gratidão, Suzana. Gratidão, querida. Grande abraço. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. E lembrando a vocês que na próxima semana nós estamos lançando o primeiro lote do coaching quântico, tá? E eu pedi para a Laís colocar inclusive o link aí do grupo. Só que esse primeiro lote, ele não vai ser oferecido nas mídias sociais. Não vai ser oferecido por e-mail. Vocês têm que estar dentro de um grupo de WhatsApp. Por isso que é exatamente um lançamento de um dia só. Então, na próxima quinta-feira, vocês vão ter exatamente a oportunidade de adquirir o primeiro lote, que é exatamente um grande desconto. É uma condição super, digamos assim, favorável. Eu sou de Recife, Fernandes, sim, com certeza. Então, eu recomendo a vocês, a quem sentiu o chamado, porque é um trabalho profundo, é um trabalho de autocura, é um trabalho de fortalecer você no autoconhecimento, um trabalho para que você possa sair desse contexto da vitimização, possa curar suas dores do passado e entrar num processo de estruturação de um novo eu. Essa é a proposta, abrir o campo de se lançar na vida dentro dessa perspectiva de uma cultura do otimismo para a gente implantar antes vírus da negatividade. Então, deixa eu ver aqui também que tem aqui a nossa querida Maria da Luz, que também esteve... Maria da Luz, você poderia dar um oi aqui com a gente, Maria? Maria da Luz, Maria da Luz, você... Maria da Luz, para quem não conhece, ela fazia parte da... Fazia parte... Você está sem som, não é? Você está com som? Ativa o som? Ativa o seu som aí. Opa! Está ouvindo agora? Sim. Então, Maria da Luz, ela fez o meu curso Salto Quântico e ela entrou em contato comigo para organizar o coaching quântico lá em São Luís do Maranhão. Então, nós estávamos... Uma das agendas que eu tinha antes da pandemia era São Luís, era Terezinha, era Maceió, era Fortaleza, a gente estava emplacando algumas capitais que a gente não tinha ainda, estava para marcar para Salvador também, então, a gente estava com inúmeros convites se eu estava exatamente... Porque eu ia em maio, eu já ia para Portugal, ia fazer outros países também, em 2019, fizemos cinco países na Europa, e aí Maria da Luz estavam com tudo certinho, já tinha hotel tudo reservado, estava tudo arrumado lá na Maria da Luz. Em todos os lugares estava tudo arrumado já. Fortaleza, eu ainda... Eu paguei, na verdade, Fortaleza, eu paguei, eu tenho um hotel pago, eu tenho o espaço pago, está tudo pago, porque ele queria me devolver 50%. Aí eu digo, não, 50% não, deixa então, quando acabar isso aí, deixa pago aí, quando for possível, volta, para não ter esse prejuízo. Então, eu gostaria... Aí terminou que você não fez o coaching corrente ao vivo, mas você fez ele online, que foi o nosso desafio. A gente passou de janeiro, como Suzana falou, do final de janeiro, a novembro, exatamente, para montar o coaching corrente online, porque a gente estava tão acostumado com ele presencial, e aí foi quando a gente percebeu que a gente poderia levar, e como você presenciou, foi realmente extraordinário. Então, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho da sua experiência lá no coaching quântico. Você fez parte da primeira turma do coaching quântico do online experience. Isso. Então, boa noite a todos, é um prazer, uma honra muito grande estar, poder falar do meu... do que foi o coaching quântico para mim, Eu conheci o Wallace, na verdade, em 2017, quando me inscrevi para fazer o... era aquele... congresso... O simpósio, simpósio, o simpósio de qualidade de vida, sempre. Mas aí, não pude, por questões pessoais, familiar até, e fiquei acompanhando de lá para cá, fiquei lhe acompanhando pelas redes sociais. Eu, como a Suzana, venho do mundo corporativo também, de 40 anos, quase 40 anos, 37 anos mais precisamente, mas durante toda a vida sempre investindo em cursos, autoconhecimento e também nas terapias quânticas. Então, aí, 2017, quando eu conheci o Wallace, foi exatamente o ano que eu estava saindo e passei por toda uma fase de transição e, ano passado, eu comecei realmente a me dedicar mais precisamente às constelações familiares. Então, assim, e aí, veio o conhecimento do Couto e Quântico, e o desejo muito grande de fazer, foi quando eu conheci, eu fiz a proposta do Wallace de guia para São Luís e, como não aconteceu, né, e aí surgiu a oportunidade de fazer o online, para mim, foi uma felicidade grande, porque, na verdade, assim, é um desejo muito grande meu de fazer e, assim, tudo que eu desejava realmente eu consegui, quer dizer, a minha expectativa, o curso foi além da expectativa, né, e, assim, e o que eu buscava, eu realmente encontrei, consegui, que era, como eu falei, eu já vinha de caminhadas, né, de cursos, de imersões, de autoconhecimento, de meditação e tal, mas eu queria algo que é mais transformador, né, e isso o Couto e Quântico me proporcionou, né, então, assim, o curso realmente é muito profundo, de uma profundidade, o Wallace se entrega muito, muito mesmo, muito conteúdo, não só o conteúdo, mas, como eu falei, o que eu queria, assim, também, além de conhecimento, mais aprofundar o conhecimento quântico, eu consegui, mas, sobretudo, a vivência, né, eu acho que as meditações, elas são fantásticas, são muito transformadoras, e, para mim, foi realmente assim, o que eu estava precisando era me centrar em mim, né, assim, de ter foco, de trazer o foco para mim, né, de sair do julgamento, de sair da, também, dessa questão do vitimismo, que, para mim, foi até uma surpresa, quando no curso, trabalhando os sabotadores, coisa que eu já tinha feito antes, eu descobri esse sabotador, né, do vitimismo, e, e aí, eu me questionei, mas eu aonde e tal, e aí, eu fui encontrando, né, essa vítima dentro, né, dentro de mim, e aí foi, foi fantástico, toda essa transformação, né, que foi acontecendo de lá para cá, era o que eu queria, realmente, era essa transformação interior, esse estado de estar presente, era isso, realmente, que era o meu foco, o meu objetivo, sabe, e isso eu consegui, né, então, assim, houve uma transformação, né, de qualidade de vida, nesse sentido, de espiritualidade, do coach quântico para cá, e isso me deixa muito feliz, né, eu quero contar aqui também, uma experiência que eu tive, há uns 10 dias atrás, ou 15 dias, talvez, com a meditação das células-tronco, né, eu vinha sentindo um incômodo muito grande na nuca, quando eu levantava de manhã, ou se eu levantava de madrugada para ir no banheiro, era peso, uma coisa fora do normal, parecia que eu tinha uma, sei lá, uma ferradura, né, na nuca, e isso foi, foi eu, calada, sem falar nada, né, e foi passando os dias, isso aí veio depois para um peso na cabeça, do lado esquerdo, era uma sensação muito, muito estranha, e eu estava sentindo em determinados momentos, falhas da memória, e isso, assim, não era uma coisa permanente, ia e voltava, e depois, aí em determinado momento, à noite principalmente, né, isso ficou intenso, e permanente, e vindo para o rosto, para esse lado do rosto, o ouvido, e aí eu não estava conseguindo dormir, mas isso, eu com muita tranquilidade, olhei para aquilo, falei, bom, eu vou precisar, já me, fui me planejando de buscar um especialista, mas, falei, não, eu vou levantar e vou fazer a meditação, aí levantei, de madrugada, sentei na cadeira, e fiz a meditação com as células-tronco, mas fiz uma meditação muito profunda, foi assim, maravilhosa, sabe, foi também com as células-tronco, mas também foi de me colocar diante de Deus, também, né, foi de uma profundidade, assim, e de colocar o meu propósito de vida, diante daquilo ali, sabe, qual era realmente o meu propósito de vida, e a coisa foi muito clara para mim, e foi aquela, foi demorada, não foi assim, cinco minutos, não, eu fiquei, e fiquei meditando, até que foi passando, e aí passou, aliviou, e eu deitei, e não senti mais, de lá para cá, eu não senti mais, nem o peso da nuca, e nem essa sensação, né, que era de um lado da cabeça, então, assim, foi uma experiência maravilhosa, e marcante, marcante mesmo, assim, sabe, para mim, e assim, o mais importante, que eu entrei nesse campo, como você falou, nesse campo do aprimoramento, pessoal, e foi realmente, como é comum a gente falar, um divisor de água, né, e eu tenho muito o que agradecer, quero dizer também, aproveitar o momento, para dizer da minha admiração, e do meu carinho por você, e durante o Cote Quântico, foi uma coisa, eu senti muito o seu amor, sabe, assim, meu Deus, da sua amorosidade, a sua entrega, com tanto amor, sabe, aquilo me tocou muito, e me emociona falar disso, porque não é toda hora, que a gente encontra as pessoas, né, com tanto amor, e assim, e você é uma pessoa simples, amável, e de fácil acesso, né, porque, gente, ontem eu passei uma mensagem, para o Marlos, e a noite, e ele imediatamente me respondeu, eu falei, fiquei muito, muito tocada também, e era uma coisa tão pessoal, e tão, digamos, simples, né, porque não era simples, era importante para mim, mas assim, dessa sua entrega, e você nos surpreende, cada dia, com conteúdos novos, com conhecimentos novos, é uma fonte inesgotável, hoje, por exemplo, nossa, eu aprendi muito com essa aula de hoje, né, e isso me deixa muito feliz, eu divulgo muito o seu trabalho, porque é o mínimo que eu posso fazer, né, realmente é isso, então, o meu desejo foi realmente ter atingido, o meu objetivo, com, eu pretendo fazer outras vezes, porque eu acho que, sabe, sinta essa necessidade de aprofundar, porque é muito conteúdo, e a gente, né, essa vontade de aprofundar mais cada coisa, e eu digo assim, faça imersões, faça imersões, mais imersões com cada conteúdo do Code Quântico, porque tem muito que se trabalhar, muita coisa para a gente aprender e se transformar, é isso, então, só tem mesmo que agradecer, tá, um beijo grande, gratidão aí pela sua participação, pela sua entrega também, né, eu lembro que você deu um depoimento bastante, é bem emocionante, no dia lá também, então, é isso aí, vamos, é a nossa transformação que vai impactando o mundo, na verdade, o meu trabalho, ele é, ele é inspirado em estar vendo o potencial que ele existe, então, cada vez que eu vejo o resultado, né, que promove, então, isso me inspira, né, por isso que cada, cada curso meu, ele nunca é igual, né, por isso que as pessoas fazem, o nome do curso é o mesmo, mas você vai fazer o Code Quântico, agora, com certeza, como eu estou trazendo um conteúdo como esse, né, eu estou sempre estudando, estou sempre me transformando também, então, aquilo que eu, que eu compartilho é o que eu vivo, né, é o que eu acredito, né, então, é um processo sempre, então, nunca tem uma, nunca tem uma palestra minha, o título é o mesmo, mas nunca é a mesma palestra, porque, claro que tem um eixo de orientação, né, mas tem exatamente o que eu estou vivenciando de novo, de aprendizado, e isso não cessa, né, a gente está todo, e a ideia é convidar as pessoas para essa motivação, né, esse aprimoramento, conhecimento, que se transforma em autoconhecimento e aprimoramento, e com isso a gente vai, vai se melhorando e vai melhorando o mundo, gratidão, viu, Maria da Luz, vamos ver quando acabar essa pandemia, para a gente fazer esse outro slide. Ah, com certeza, com certeza. Um grande abraço, Obrigada, eu que agradeço, tchau. Tá bom, deixa eu pegar aqui seu encontro, tem um, a Zilma, deixa eu ver seu encontro aqui no YouTube, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho aqui, deixa eu ver, deixa eu fazer o compartilhamento de tela, mas eu preciso encontrar primeiro aqui, ai meu Deus, como é que eu faço aqui para encontrar o, Felipe está aí, para me ajudar aí, porque eu não sei se eu estou no vídeo certo, deixa eu ver, não, não é esse não, porque agora a tela ficou aqui em cima do, ah não, eu tenho como baixar ela, só um minutinho, deixa eu procurar aqui o depoimento, a Zilma, ela passou por uma transformação, uma cura dentro do coaching, deixa eu ver, vê se vocês conseguem, vê se vocês conseguem ver aí, gente, que eu não estou, eu vou compartilhar a tela aqui, então vamos ver se vocês conseguem ver aí, deixa eu voltar, vamos lá, ai, nossa, em palavras, estou muito feliz, com essa possibilidade, desse grande encontro, e desse avanço pessoal, e particular, que eu estou vendo, que é uma interação, via internet, via celular, coisa que eu tenho um pouco a prática, que eu tenho um pouco acesso, porque na verdade, eu tenho um concerto, bloqueio, que eu mesmo não gosto, e consegui fazer as coisas de forma muito leve, com muita tranquilidade, ontem, entrei um pouco em pânico, quando eu não consegui ativar a minha entrada, mas a Laís, foi fantástico, vocês todos aí, conseguiram me ativar, então, no começo, já foi um salto, eu estou interagindo, via internet, via celular, e outra situação, é que eu estou há três meses, com a rinite crônica, alérgica, com as minhas narinas todas entupidas, e aí, entupidas mesmo, todas as duas narinas, eu estou sem conseguir respirar direito, aí na sexta-feira, com a meditação, eu senti uma coisa diferente, na minha respiração, e na minha narina, ela meio que desobstruiu, aí eu achei interessante, essa situação, e observei apenas, eu achei que fosse um momento, eu estou fazendo esse curso, dentro do meu espaço, que é o meu quarto, e não saí de nenhum local, eu continuo no mesmo espaço, dentro do turmo, e achei que fosse alguma coisa, no espaço, mas na verdade, foi muito processo meditativo, desse curso, Wallace, muito obrigada por tudo, no sábado, eu acordei, sem nenhuma rinite alérgica, e meu nariz, está totalmente desobstruído, minha respiração, está totalmente desobstruída, sem precisar de utilizar, somente nada, de nenhuma composição, para desobstruí-la, e aí, hoje, novamente, eu estou observando, observando a situação, da respiração, das narinas, e eu estou, sem nenhuma obstrução, nas minhas vias respiratórias, de sentir uma coisa muito mais leve, dentro da minha garganta, dentro do meu nariz, eu precisava falar isso, porque, com certeza, isso foi recorrente à meditação, eu não lembro, de algumas situações da meditação, mas eu lembro que, a minha mão foi levada, para colocar as duas mãos no meu rosto, eu passei um tempo muito, muito intenso da meditação, com as minhas mãos no meu rosto, no meu nariz, nos meus olhos, no sábado, e hoje, eu estou, sem nenhuma desobstrução, eu estou totalmente, com as minhas narinas, desobstruídas, gente, Wallace, muito obrigada, muito mesmo, eu penso que nós, temos que, continuar com esses cursos, explanando, essas informações, tão ricas, que você, consegue trazer, de forma muito clara, com muita objetividade, com muita longeza, expandindo o teu conhecimento, expandindo, esse conhecimento pessoal, com duas curas, na verdade, uma pessoal, da internet, e outra, das minhas vias literatórias, obrigada a todos, obrigada, Wallace, e obrigada a vocês aí, muito de apoio, muito grata, seu amor, eu quero apontar, transbordando de amor, e de felicidade, todo esse amor, que eu estou sentindo, para todos vocês aí, muito obrigada. Muito, muito legal, muito legal, foram tantos depoimentos, acho que a gente passou no final, foram uma hora e meia, de depoimentos, nesse último, Coat Quântico, foi, assim, realmente, impressionante, se tiver alguém aí, ao vivo, que queira, compartilhar a sua experiência, pode dar um oi aqui, que eu, que eu posso, abrir aqui, se tiver alguém aí, que queira, que teve no último, Coat Quântico, ou em algum outro, que queira compartilhar aí, experiências, que teve, fique à vontade, que eu deixo, eu abro aqui, para que você possa, Cláudia Pinheiro, opa, vamos lá, vamos lá, Cláudia, muito legal, então, Cláudia, pode, 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 entrar aí, opa, aí você liga, liga seu microfone, agora deu certo, oi Cláudia, tudo bem, boa noite, que bom, estar aqui com o senhor, que legal, que legal, fizemos uma live recentemente, como é que foi a repercussão lá em Manaus? Muito boa, as pessoas mandaram muitas mensagens, acessaram informações que não conheciam, deram muita gratidão, olha, foi muito bom, muito obrigada, viu, como todos os amigos falaram aí, é muito amor que o senhor expande. Legal, um prazer. E aí, Cláudia, me fale então, como é que fale um pouco aí da sua experiência com o coach quântico. Então, eu tive o prazer de fazer na segunda turma lá em Pipa, e eu estava aqui escutando todos os depoimentos e lembrando, né, o local já era maravilhoso, e o processo em si, do jeito que o senhor faz, a gente, é uma terapia, né, e lá eu senti assim, tanto é que eu fiquei até fisicamente, eu senti no meu corpo, eu precisei dormir para me recompor, e eu vi nitidamente, como o senhor fala, né, que ativa os genes, ativa as células, eu vi como se fosse, assim, um monte de explosãozinha dentro de mim, e eu tinha muitas crenças limitantes, e realmente eu consegui atingir meu objetivo, que era destravar uma questão que estava, assim, frustrada há muito tempo. Então, desde então, eu já fiz o salto quântico, foi um divisor de águas, né, a parte da física quântico não é uma coisa tão simples de entender, e o senhor tem uma maestria de explicar de uma forma que eu consegui avançar. Então, o coach lá em Pipa serviu para eu colocar em prática o que eu vim estudando com o senhor na teoria. Que legal, que legal. A Cláudia participou da segunda turma do coaching quântico, né, foi em 2017, não é isso, Cláudia? Eu fiz o primeiro em Curitiba, e aí tem uma amiga minha que é médica, psiquiatra, tem um lugar lindo lá, o Espada Alma em Pipa, né, e ela me convidou para fazer lá, e a Cláudia veio, é Manaus, né, você mora em Manaus, né? Ela veio de Manaus e terminou com uma amiga sua, terminou fazendo também, né? Foi! Ela pegou, terminou, veio para conhecer e terminou se envolvendo também com o trabalho, foi muito legal, né? Foi muito bom, professor, é muita luz que o senhor traz, viu? Muito obrigada, que Deus te abençoe imensamente. Tá bom, Cláudia, muito obrigado aí pela sua participação, e um grande abraço. Vamos chamar a Eva, a Eva pediu para participar também, a Eva que é psicóloga, ela teve nessa última turma, foi quase um chamado, né, Eva? Você, na verdade, foi assim, na última, acho que foi a última live que eu fiz que você resolveu participar, né? Então, fala aí como é que foi a tua experiência, que você fez parte dessa turma online, do Coach Point Experience. Tá sem som, não tô lhe ouvindo. Tem que ativar o som, vai do lado esquerdo, tem ativo e o som. Do lado esquerdo, lá embaixo. Opa, ativou e desativou. Ativou e desativou. Agora. É, mas eu não tô lhe ouvindo, que coisa interessante. Alô? Por algum motivo, aparentemente está... É, desativou de novo. Desativou de novo. Aí, aí. É, não tá aparecendo. Não tá aparecendo o som. Aparentemente está desativado, mas... Veja se o som, veja se o som aí, se tá ligado o som, se o botãozinho de som, se ele não tá baixo. Você tá... Veja se o... Tira o fone de ouvido. Pode ser que seja também que esteja com algum mau contato no fone de ouvido. Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Beleza. Ótimo. Então, Alice, eu fui me dando conta durante as aulas do coach quântico o quanto foi profundo e ampliou a minha consciência. Isso eu já disse, eu acho que nas nossas aulas, o quanto eu pude integrar todas essas informações. Né? Sou uma estudiosa, eu te acompanho há mais de 15 anos. Eu acho que eu te disse que eu também já tive a oportunidade de ter me encontrado contigo em Santa Catarina. Sim. No congresso do Condor Blanco. Condor Blanco. Mas... Você me auxiliou de uma forma muito profunda com a tua simplicidade, como a nossa colega falou, com a tua amorosidade e com um amor incondicional imensa. Eu tô revendo as aulas agora, estou ouvindo de novo, e eu tenho aprendido muito contigo da tua amorosidade e compaixão com o nosso. É algo lindo de sentir, de sentir. Porque eu acho que a minha maior cura em estar participando do coach quântico foi poder integrar todos esses conteúdos que eu venho estudando há muitos anos, eu sou psicóloga há mais de 30 anos, mas eu pude integrar no meu coração. Agora vai faltar, porque foi muito especial tudo que tá acontecendo. Te ouvir hoje, essa aula foi extremamente profunda, integradora de tudo que a gente viu no coach quântico, mas é algo de trazer pra vida, trazer pra prática mesmo, trazer pro poder da ação. E hoje, quando você fala de força pra poder, que aprendizagem mais linda e mais profunda é isso. Desse poder, desse transformador do coração. E é isso que, pra mim, tá fazendo muita diferença. E eu acho que uma das coisas que eu não comentei com ninguém, e eu gostaria de trazer isso pro grupo e pra ti, é que desde quando nós iniciamos esse trabalho, eu parei com as medicações pra oscilação de humor. Que eu venho fazendo o uso de medicações controladas, isso já faz mais de 10 anos. E era essa falta, dessa integração, dessa resposta que eu tinha o entendimento, mas ainda eu tava olhando pra fora. E agora eu tô num processo profundo de olhar pros meus sabotadores, pros meus vírus, como você chama, e assumir, de contar essa história de uma forma diferente. e isso tem me aliviado imensamente. Eu tenho acordado praticamente todas as noites, feito meditações, porque eu acabo ficando muito agitada com muitas informações que chegam, e aí eu vou pras meditações que você nos passou, e tem vindo resultados maravilhosos. Eu encontro, eu te diria que eu tomo um processo de transformação de paz, de autoaceitação. Esse processo de transformação já vem de muitos anos, mas eu consegui integrar e entrar em uma consciência profunda do que realmente eu preciso me libertar. E eu sinto que é um processo muito grande de libertação e autofúria. Então, a minha gratidão é muito especial, assim, de coração pra coração, o meu respeito contigo por ser esse buscador, por ser esse transformador de vidas. E isso tu tá nos trazendo com muita amorosidade. Eu te admiro demais pela tua simplicidade. E hoje você foi mais profundo em contar um pouco mais da tua história aqui pra nós. Então, gratidão pela confiança, gratidão por eu ter entrado nessa onda, nessa vibração de sair desse processo com medo e entrar na coragem e colocar o meu bloco na rua que tava faltando muito essa coragem de dizer eu posso ou consigo e estou pronta. Estou pronta. Pratidão. Que lindo, Eva. Que legal. Parabéns aí por mais uma conquista sua. Então, a ideia do coaching quântico é exatamente trazer essa possibilidade de as pessoas começar a confiar que é possível. E cada depoimento desse, pra mim, é muito inspirador, porque isso me diz que eu estou no caminho certo e aí eu fico muito feliz vendo todo esse processo que as pessoas que acompanham esse trabalho estão passando. E a nossa ideia é que a gente possa atingir cada vez mais pessoas e que vocês sejam multiplicadores também, porque nós estamos aqui exatamente nessa busca do bem comum, dessa coisa da busca da doação é uma consciência que a gente adquire que é o melhor caminho pra gente vivenciar exatamente fazendo o bem, querendo o bem e se abrindo para esse caminho do coração. Às vezes, eu vejo pessoas com muito conhecimento intelectual, muito conhecimento, mas falta essa coisa e nós precisamos chamar o coração realmente, de fato, pro jogo. Então, só lembrando para quem vem quando tem entrando pessoas novas, nós não estamos ainda com a oferta do coaching quântico, a nova turma, vai ser feita só na próxima semana e vai ser feita só dentro do grupo do WhatsApp. Então, Laís está postando o link do grupo, vocês entram lá e a partir de segunda-feira a gente vai começar a publicar informações sobre o coaching quântico, vocês vão poder estar acompanhando toda a programação, e na quarta-feira a gente vai revelar, mas eu recomendo vocês participarem desse primeiro lote que é exatamente o lote onde a gente tem o maior desconto. Eu me lembro que a Eva participou já no final, na turma passada, e cada lote a gente vai aumentando um pouco. Então, se vocês sentiram esse chamado do coração para mergulhar nessa jornada de autoconhecimento, de autocura, então inscreve aí no grupo, nesse link que a Laís está colocando, e na próxima semana vocês vão receber a informação, na quarta a gente vai revelar qual é a oferta desse lançamento, e na quinta-feira vocês poderão se inscrever já. A turma começa 26, 27 e 28. Nesse decorrer eu ainda vou dar duas aulas, que vocês, essas aulas depois vão se transformar em conteúdo, como é essa aula de hoje, elas vão ser transformadas em conteúdo, então vocês vão poder participar de mais duas aulas, a gente vai estar fazendo uma divulgação dessas aulas oportunamente, vocês vão ficar informados disso aí. Então, se tiver mais alguém que queira compartilhar sua experiência, é só levantar o bracinho e dizer um oi aí no bate-papo, se tiver alguém querendo compartilhar ou se tiver alguma dúvida, senão a gente vai encerrar e oportunamente nós vamos estar compartilhando com vocês. Na próxima semana nós vamos ter a abertura, é possível que na quarta-feira, é possível que na quarta-feira a Rita já está no grupo, as pessoas que participaram já, naturalmente, tem pessoas aqui que já participaram mais de uma vez, é sempre uma oportunidade de ter, reforçar esse conhecimento e eu estou sempre trazendo conteúdos também, conteúdos novos, né? Então, ela vai ficar, vai ser disponível no curso, vai ficar, ela vai ficar disponível no curso, eu vou colocar ela, eu vou deixar ela aberta, vou falar com a minha equipe para a gente colocar essa aula no YouTube e depois, quando o curso começar, ela fica restrita, ela fica restrita ao grupo, né? Ela fica restrita é um conteúdo já que faz parte desse processo de novos conteúdos que eu estou procurando agregar. Então, possivelmente, na próxima quarta-feira eu vou estar fazendo mais uma aula como essa, vamos escolher um tema também, vocês podem até sugerir, né? Os temas, eu gosto muito de ouvir também quais são as demandas, quais são as sugestões, o que é que é mais urgente, porque aí eu vou trabalhando em cima do que eu estou estudando aqui, me aprimorando, eu vou levando conteúdos novos também para vocês, tá bem? Então, minha gente querida, né? Vamos ficar por aqui, nós já temos aí quase, agora que eu vi aqui, nós já temos quase três horas, três horas de encontro, né? Foi uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, espero ter contribuído com esses conteúdos, pois é, quando eu li agora para o horário foi que eu vi, é 20h52, então a gente tem quase três horas que estamos aqui, né? O tempo flui, né? Quando a conversa é boa, o tempo flui, tá? Então, uma boa noite para vocês, aguardo vocês lá, aqueles que sentirem o chamado do coração, entra aí no grupo, na próxima semana vocês vão ter essa super oferta, possivelmente na próxima quarta-feira à noite nós vamos estar tendo uma nova aula com o outro tema, né? Vocês fiquem à vontade para mandar sugestões de tema, porque eu ainda não decidi qual é o tema da aula e aí a gente pode aproveitar aí as sugestões de vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, tá? E nos encontramos, quem for participar, nos encontramos brevemente no coaching quântico em outros momentos. Fiquem bem, vamos manter essa conexão, né? Para que a gente possa, nesse momento de transição planetária tão complexa, a gente possa se fortalecer internamente e que isso possa também reverberar no mundo todo, né? Um grande abraço e boa noite para vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.